Música Bom dia a todos Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão Bom dia deputada Sérvia, deputada Verônica Vice-presidente, deputado doutor Serginho, deputado Fred Pacheco Deputado Vinícius Cosolino, deputado Luiz Paulo Declarada ausência deputado Delaroli E também do deputado Filipinho Raves Portanto, deputado Luiz Paulo, deputada Célia Funcionando até que eles não cheguem como titulares da comissão Nos termos do artigo 6º, do ato da mesa diretora Mediante edital de convocação previamente publicado E de ciência de vossas excelências Sigamos na ordem do dia Antes, porém, há uma questão de ordem Que se trata do recurso recebido de autoria da proposição Quanto parecer a CCJ aprovada na primeira reunião ordinária Sobre o projeto de lei 152 de 2023 De autoria do deputado Márcio Canella, que cria o Programa Estadual de Prevenção em Combate à Infecção Generalizada Seps nas unidades da Rede Hospitalar de Saúde Pública e Privada do Estado do Rio de Janeiro Parecer aprovado do deputado Vinícius Cozolino pela anexação ao projeto de lei 1116 de 2019 Também de autoria do próprio deputado Márcio Canella O projeto voltou de vista, numa vista conjunta com todos os membros da CCJ E aí eu gostaria de botar esse projeto em pauta O projeto, o meu parecer do recurso, é pelo deferimento do recurso E sugerindo um novo parecer pela constitucionalidade Em discussão, deputado Luiz Paulo para discutir Sr. Presidente, deputado Vinícius Cozolino Fez um parecer, no meu entendimento, em princípio correto Mas eu acho que o projeto pode ser salvo função das datas Por quê? O projeto 1116 é de 2019 O deputado instituiu o dia específico de uma campanha mais intensa Durante o mês de setembro Para a conscientização do combate a sepsis Então esse projeto é de 2019 Quando foi em 2023 Ele criou um programa permanente de prevenção É claro que o projeto de 2019 Poderia estar contido no projeto de 2023 Como fosse até um artigo do de 2023 Mas o de 2019 já está tramitando O de 2019 não prejudica o de 2023 O de 2023 é que prejudicaria o de 2019 Então, pela ordem cronológica Não que o deputado Vinícius tenha errado no parecer Eu tendo a acompanhar a vossa excelência É justamente nesse sentido, deputado Luiz Paulo Agora fica aqui, primeiro, mais uma vez Parabenizar o deputado Felipinho Raves O deputado Vinícius Cozolino Pelo parecer, de fato, brilhante E também Fazer aqui mais uma crítica que fizemos anteriormente Sobre essa questão do desarquivamento de projetos O deputado Canella tem feito isso sempre A assessoria dele está aqui, inclusive Ele desarquiva projetos anteriores E protocola projetos dessa legislatura Com o mesmo teor Isso acaba criando esse embrólio na CCJ Para que a gente ou salve o projeto de 2023 Dessa legislatura Ou faça algum tipo de adequação Porque o conflito e a prejudicabilidade É em torno de um projeto dele próprio Deputada Verões Presidente, se me permite, muito rapidamente Na verdade, vou acompanhar também O encaminhamento de vossa excelência Mas queria, na verdade, fazer assim Uma pequena contribuição Daquele que é meu entendimento O projeto de lei 1552 Ele institui Que institui o programa permanente De prevenção a CEPs Ele, na verdade, é um programa Portanto, algo mais amplo Que visa, na verdade A questão do desenvolvimento De políticas públicas No sentido de garantir As pessoas que Têm esse tipo de doença O outro Fala mais da questão do calendário E da data Então, é menos completo Mais objetivo O outro que você se refere é o anterior É, o anterior é o 11-16-2019 É o menos completo que o excelência fala É o menos completo Mais específico Fala da data De campanha permanente De conscientização Então, ele também tem um pouco de sentido Um pouco distinto Na verdade, eu vou acompanhar O encaminhamento de vossa excelência Mas queria Colocar porque A gente está se deparando Na CCJ o tempo todo E precisa fazer essa distinção Perfeito Alguns projetos Alguns PLs Eles falam sobre Versam sobre o mesmo tema Mas alguns Falam sobre Programa Algo mais amplo Que discute Política pública Sua transversalidade Com outros temas Que não é o tema do PL E outro Fala apenas da data Do calendário Inclusão No calendário do Estado Então, apesar de falar Do mesmo tema Ele é mais restrito Um é campanha educativa Explica, dialoga com a sociedade E outro Fala sobre um programa amplo O programa Inclusive Ele pode até constar Dentro do programa Uma data Comemorativa Desclarecimento Se for esse o caso Na verdade Esse seria o ideal Que o programa Dialogasse com isso Com campanhas educativas Para a sociedade Quando for esse o caso Mas nesse caso Desses dois PLs Isso não ocorre Obrigado Bem observado Deputada Verônica Ainda em discussão Não havendo quem Queira discutir Deputada Vinícius Cosolino Deputada Verônica Está coberta de razão Apenas para esclarecer Que no caso Desses dois projetos Está coberta de razão Deputada Em relação A distinção Que nós aqui Temos que fazer Cuidadosamente Para não anexar De forma desnecessária Projetos De outros deputados Há outros Que não tenham Exatamente O mesmo teor Apenas esclarecer Que em relação A esses dois projetos O projeto de 2019 Ele não cria Apenas as datas Mas ele também Prevê A campanha No mês de setembro E aí vem um projeto De 2023 Que prevê Uma campanha Permanente Então Existe essa sobreposição Só um pequeno momento Deputado Serafini Acaba de chegar Pedir que acomode O deputado Serafini Que alguém permita O deputado Serafini Sentar a mesa Por favor Senta aqui deputado Senta aqui Deputado Serafini Senta aqui Permite que o deputado Sente aí Por favor Mas eu também Acompanho O parecer Pela constitucionalidade Obrigado Então Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Senhores que aprovam O parecer Na verdade É um parecer Sugerindo Recomendando A troca do parecer Alterando o parecer Acolhendo O recurso Proposto Pelo deputado Márcio Canella Permaneção como estão Aprovado Sr. Presidente Deputado Vinícius Uma dúvida Que me pairou Em relação a esse recurso É sobre a Manutenção de relatoria Quando existem Os recursos Aqui das decisões Da CCJ Eu fiquei em dúvida Se quem teria que relatar Seria eu Ou outro deputado Uma vez que o parecer Era meu Partindo do pressuposto Que o parecer É contra Em tese O relatório De vossa excelência Vossa excelência Tem obviamente O juízo De retratação De alteração A qualquer tempo E revisão Dos seus próprios votos Mas No próprio regimento Fala que os pareceres As comissões E a própria casa Fica a cargo Da presidência Salvo quando Eu mesmo For o relator Que aí fica Outro deputado Designado Para que eu não Revise o meu próprio voto Então Seguindo a ordem do dia Já registro a presença Do deputado Amigo Meu irmão Deputado Delaroli Seja bem-vindo Deputado Do Felipinho Raves Que assume A titularidade Dos trabalhos Ver se consegue Botar um microfone A disposição Agradeço Obrigado Som 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 E feliz aí Verdade Feliz aí Com o efetivo Completo De titulares Da comissão Com a presença Nobre Deputado Luiz Paulo Deputado Célia Sempre presente E também Deputado Serafine Que ponderou Comigo hoje Quer fazer a inversão De pauta Deputado Serafine Deputado Serafine Tem um projeto Dele na pauta E aí Se quiser Eu antecipo Para liberar Vossa excelência Por que a casa Está cheia Hoje assim Presidente Ah Então Está certo Presidente Queria só justificar O meu atraso Estava participando Da audiência Pública Que eu e o Fred Acabou que atraser Um pouquinho Daqui de Águas do Rio Logo aqui ao lado Por isso Me atrasei 12 minutos Está justo Bem Seguindo a ordem do dia Passamos ao primeiro Projeto da pauta Que é o projeto de lei Número 3491 De 2021 De autoria Deputado Rosenberg Reis Que dispõe sobre A proibição Da realização De corridas competitivas Ou atividades extenuantes Da mesma natureza Utilizando cães No âmbito Do estado do Rio de Janeiro Meu parecer é pela Constitucionalidade Em discussão Senhor presidente Após os Membros permanentes O deputado Suplente Deseja discutir O deputado Luiz Paulo Para discutir Restar a presença O deputado Adani Balbi Seja bem-vindo Senhor presidente A lei 8.145 De 29 de outubro De 2018 Ela Proíbe A realização De corridas Competitivas Com cães Ou atividades Similares Da mesma natureza Em todo o território Do estado do Rio de Janeiro O caput Do projeto De lei Que o vossa excelência Está relatando 3491 De 21 Diz Que fica proibido No âmbito do estado Do Rio de Janeiro A realização De corridas Competitivas Ou atividades Extenuantes De mesma natureza Utilizando cães Em que figurem Ou não Em apostas Ofertas De brindes Ou promoções Qualquer que seja Raça Linhagem Variante Ou categoria Canina Ao qual estes Foram associados Sendo considerados Como abusos Mostrados Animais Esta conduta O artigo Primeiro Tem a mesma O mesmo objeto A proibição De corridas Competitivas O autor Do projeto Só Discorreu Mais sobre a matéria Deputado Luiz Paulo Vossa excelência Se refere A 8.145 Que altera O estatuto Dos animais Do estado do Rio de Janeiro Isso Então no Meu entendimento O que o deputado Devia ter proposto Era alterar o estatuto E não criar uma outra lei Então no meu Não estou votando Porque eu não voto No meu entendimento A sugestão Na minha discussão É pela prejudicabilidade Então peço vênia a todos Diante da Explanação Do deputado Luiz Paulo Eu peço vênia a todos E faço uma Retificação No meu voto No sentido de Votá-lo Pela prejudicabilidade Em razão Da lei Já em vigência 8.145 De 2018 Que embora Trate na emenda E no caput A lei Proposta aqui Para o deputado Rosenberg Ela fala De atividade extenuante E parece que a lei Anterior não fala Mas a similaridade Da matéria É visível Então peço vênia a todos Então peço vênia a todos Para retificar meu voto Alterando Pela prejudicabilidade Em razão Da lei 8.145 De 2018 Ainda em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação O relatório Foi aprovado O projeto está prejudicado Vai arquivo Projeto segundo da pauta Projeto de lei 5398 2022 De autoria Do deputado Valdeque Carneiro Que dispõe sobre a Política de atendimento A pessoas com altas Habilidades Ou superdotação E dá outras providências Meu parecer É pela condicionalidade Em discussão Para discutir Deputado Vinícius Cousolino Se identificou Com a matéria Deputado Vinícius Cousolino Não Está legislando Em causa própria Fiquei curioso Sobre a definição De altas habilidades Para não criar Uma figura estranha De X-Men Na legislação Estadual Mas Eu descobri Que o artigo 59-A Da LDB Parágrafo único Já prevê A definição Do que seria A matéria Então eu peço Vênios Para ler Esse dispositivo A identificação Dispositivo da Lei Diretrizes Básicas Da Educação Isso 59-A Artigo 59-A Parágrafo único A identificação Precoce De alunos Com altas habilidades E superdotação Os critérios E procedimentos Para a inclusão No cadastro Referido no capo De este artigo As entidades Responsáveis Pelo cadastramento Os mecanismos De acesso Aos dados Do cadastro As políticas De desenvolvimento Das potencialidades Do alunado De que trato Capo Serão definidos Em regulamento Então A norma geral Sobre A educação Está resguardada Por lei federal E uma preocupação Que eu tinha Era a definição E o estabelecimento Dos critérios Para que Não saísse Algo grotesco A partir da definição Disse E que pudesse Também Infringir Direito de igualdade Dizonomia Para ver se 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 enquadrava Se se enquadrava Num ou outro E concluiu Que se enquadrava Nos dois Está legislando Causa própria Deputado Vinícius Deputado Serafini Para discutir Presidente Só Elogiar A iniciativa Do deputado Valdeck Hoje a gente tem No âmbito Especialmente No âmbito escolar Um debate Sobre Estudantes Que tem Diferência Na aprendizagem Daquilo que a gente Considerar Como Um padrão Etc Na verdade A gente tem Uma pluralidade E os estudantes Com altas habilidades Durante muito tempo Foram tratados Como O que é uma Definição Que não se usa mais Porque Altas habilidades Ela é uma diferença No processo De apreensão Da realidade Que não só pode Criar facilidade Com alguns Campos de conhecimento Como costumeiramente Cria também Dificuldades Em outros Ou mesmo Dificuldades No âmbito Do convívio social É um impacto No processo De ensino A aprendizagem Da criança Da adolescente Do estudante De maneira geral Que muda A relação Com o processo De conhecimento E muda A sua relação Com os demais Então A gente identificar A gente ter uma política Para ter tratamento É tão importante Quanto a gente ter também Com aqueles alunos Que tem alguma dificuldade Algum desto de aprendizagem Porque são estudantes Que acabam Não se enquadrando No que é considerado Normal Em turmas Cheias Onde muitas vezes O professor O professor Não consegue Dispensar Uma atenção Individual E essa identificação É fundamental Para que o aluno Tenha as condições Então É importante Fazer essa remissão A LDB Que define Essa questão Das autosabilidades Mas esse é um debate Hoje muito importante No campo educacional Na FAETEC Na SEDUC Esse debate existe Infelizmente Sem as condições Necessárias Para garantir Uma atenção Adequada Ideal Mas esse é um debate Que marca toda A rede de educação Hoje E o projeto Deputado Valdeck Contribui muito Com esse processo Então acho que A emenda também Do deputado Ao remeter A LDB Também ajuda A delimitar Essa questão Eu vou fazer Mais uma sugestão De trocar a palavra Política Por diretrizes Mero Mero Preciosismo Mas já há Política Então como é Uma lei inovadora Que a gente troque Por diretrizes Eu acho que é Mais abrangente Ainda E já que Acolhendo aqui As falas Do deputado Vinícius Cozzolino E do deputado Flávio Serafini Vou propor aqui A retificação No parecer Pela constitucionalidade Com emendas Primeiro para trocar A palavra política Por diretrizes E posterior Para fazer A Sábia Remissão Proposta pelo deputado Vinícius Cozzolino No sentido de fazer O apontamento Do que se refere O que está disposto Na lei Em relação A lei de diretrizes Básicas Da educação Em discussão Não havendo Queira discutir Em votação Seus que aprovam Permaneção como estão Aprovado Para ser Redificado Constitucionalidade Com emendas Passamos Passamos então Ao projeto Número 3 Da pauta Que é o projeto De lei Número 281 De 2023 De autoria Do deputado Rosenberg Reis Que veda A concessão De incentivos Fiscais E benefícios De natureza Tributária As pessoas Jurídicas Que foram Condenadas Por exploração De trabalho Análogo A escravidão No âmbito Do estado Do Rio de Janeiro Aparecer Pela constitucionalidade Em discussão Para discutir Deputada Verônica Presidente Muito rapidamente É um projeto Enfim Que eu observo Constitucionalidade Mas queria só Chamar a atenção Para a PEC 29 De 2016 Que inclui No artigo 193 Da constituição Do estado Do Rio de Janeiro A previsão De princípios Gerais Do sistema Tributário Estadual Em relação A quem Comete Esse tipo De crime Então Queria só Chamar a atenção Para isso Porque me parece Que essa PEC Ainda está Em tramitação Só observar isso Perfeito Importante Certamente Nós teremos Oportunidade De fazer o debate Também Propor as emendas Necessárias Mas Importante A observação De vossa excelência Mas que não De fato Não gera impacto Objetivo Na lei A não ser Como fique Posteriormente A redação Dessa PEC Que pode eventualmente Tornar essa lei Aprovada aqui Inconstitucional Sob a luz do ordenamento Uma vez alterada A constituição estadual Mas por hora Agradeço O destaque A referência Ainda em discussão Não havendo O que eu quero discutir Em votação Senhores que aprovam A permanência como estão Aprovado Projeto 4 da pauta É o projeto de lei Número 329 De 2023 De autoria Do deputado Jorge Felipe Neto Que estabelece Procedimentos De proteção Ao meio ambiente Marinho e costeiro Do estado do Rio de Janeiro E dá outras providências Destacar a presença Do presidente Da comissão De meio ambiente Da casa Deputado Jorge Felipe Neto Membro Já foi membro Em outras legislaturas Dessa comissão Seja muito bem vindo O meu parecer É pela Constitucionalidade Com emendas Concluindo por Substitutivo Da CCJ Em discussão E aí obviamente Abrir a palavra Para o deputado Jorge Felipe Vossa excelência Quer fazer ao final Dos votos Ou fazer anteriormente A gente tem respeitado Aqui quando o autor Está presente Ainda mais o autor Sendo o presidente De uma comissão Temática Que tem Total Relação com a matéria Para defender O projeto Mas não sem antes Escutar O deputado Luiz Paulo Como membro Dessa comissão Acho que Seria bacana Escutá-lo primeiro Vamos promover o debate O projeto está em discussão Para discutir O deputado Luiz Paulo Sr. presidente Seja bem vindo Deputado Carlos Mink Sabe vossa excelência Que eu pedi vista A esse processo Verdade E tive oportunidade De lê-lo Por diversas vezes É um projeto Extremamente Complexo Extremamente Complexo Com um tema Que tem Uma tecnologia Que eu garanto Que os senhores Deputados Aqui presentes Nunca presenciaram Ou viveram Porque dois petroleiros Em mar aberto Que é o caso Pode ser em Bahia Ou mar aberto Um abastecendo O outro E um de nós Teve a presença De presenciar Nem de chegar De um barco De um barco De pequeno porte Nos arredores Desses petroleiros Além do mais Existe uma autoridade portuária Que exerce As suas funções Pela capitania Dos portos Quando Aquele navio Desgarrou E colidiu Com a base De um pilar Mas principalmente Com a viga Da ponte Rini-Therói Que era o Risco maior Seguramente A responsabilidade Não era Do INEA E sim Da capitania Dos portos O INEA Não tinha Nenhuma responsabilidade Naquilo Aventaram Na época Até a possibilidade Da responsabilidade De DOCAS Mas a companhia DOCAS É gestora Do porto Ali a responsabilidade Específica É da capitania Dos portos Bom Então em relação A esse tema Para mim Está claro Que a autoridade Portuária Tem responsabilidade Bom E como tem Uma alta Tecnicidade E na forma Tem-se uma dúvida Porque a CCJ Não analisa mérito Analisa a forma Só ponto de vista Ambiental Claro Qualquer um de nós Pode legislar Pode a União Pode o Estado Pode os municípios E etc Mas só ponto de vista Da competência É que me Leva a dúvida Então quando eu Devolvi o projeto A vossa excelência Depois de Todos esses exames Eu Sugeri a vossa excelência A baixa indiligência Ao INEA Porque eu Gostaria até De baixar a indiligência A autoridade portuária Mas não cabe Ao parlamento Fluminense Baixar a indiligência A uma autoridade Federal E também sugerir Quando o redor Nasce do INEA Tendo vista A complexidade Do tema Se fizesse Uma audiência Pública Pela comissão De meio ambiente O meu voto Foi pela baixa Indiligência E pela audiência Pública Em seguida Porque fora isso Diversos atores Externos Mandaram Correspondência Para a Assembleia Como foi O IBP Petrobras Os que eu vi Não sei se chegaram Outros Esses dois Chegaram também As minhas mãos Porque Eles devem ter citado Mandado para todos Os membros Da CCJ Então Eu queria Fazer esse registro Da devolução Com a baixa Indiligência E audiência Pública Antes de passar a palavra Do deputado Jorge Felipe Só fazer um comentário Sobre a fala do deputado Luiz Paulo De fato Um projeto polêmico Não sei nem se A audiência Hoje O auditório Tão amplo Hoje Se refere A esse projeto Propriamente dito Mas De qualquer forma Nos deixa muito Feliz De observar A comissão Tão visitada De fato Acredito Que todos os deputados Membros da comissão Foram Questionados E assediados No bom sentido Por vários organismos E pessoas Interessadas Na operação Eu também fui Inclusive Pelo próprio INEA O INEA Quando Soube Do projeto Pautado Na CCJ Nos procurou Formalmente Alguns técnicos Estiveram aqui E apresentaram Propostas De emenda E é com essa Proposta Baseada Nas emendas Apresentadas Pelo próprio INEA Que eu subsidiei O voto No que diz respeito Só me dá uma parte Conta isso Lógico Só uma parte A sua fala É É o seguinte Eu já vivi Essa experiência Do senhor Não como presidente Da casa Em relação a projetos Que técnicos Da fazenda Procura E dá sugestão Quando chega Na hora De votar A fazenda Em si A estrutura O secretário E etc Tem um outro Opinamento Então quando eu falo A baixa indiligência O INEA Porque o órgão Público Ele não tem que se expressar Nos processos A CCJ Individualmente Por meio de um técnico Ele tem que se expressar Formalmente Para ser a posição Eu não falei Que foi o INEA Institucionalmente Que se expressou Não Eu estou dizendo o seguinte Quem tem que se posicionar Institucionalmente É o INEA E não um técnico Ou outro Porque as vezes A opinião do técnico Não é a opinião Da instituição Perfeito Dizendo que é comum De minha parte Sempre que tem um tema Que versa sobre Uma política pública Ou algo específico Numa determinada pasta Ou matéria Eu costumo Interagir com a pasta Ainda que individualmente Através do meu próprio mandato Ou através da comissão Que eu pertenço É o caso Vejo o coronel presente aqui Eu costumo dialogar Com a polícia militar As pautas relativas Procuro diretamente A representação institucional Da polícia Muitas vezes Não é a posição Da instituição Mas é o posicionamento De um policial Na rua Então Nesse sentido A outra questão Colocada pelo deputado Luiz Paulo É a questão da competência De fato Assiste razão Embora As águas da Bahia Sejam Estadualizadas Mas assiste razão O deputado Luiz Paulo Quando Diz que o responsável É a autoridade naval No caso A capitania dos portos A marinha do Brasil É responsável Por todas as embarcações Que estão Ali na Bahia Fixadas na Bahia Estacionadas Na Bahia de Guanabara Foi um tema Até no nosso grupo Por ocasião do debate Esse projeto Também vem à luz Assim como outras iniciativas De outros parlamentares Que após Aquele incidente Algumas dezenas De projetos De lei Foram protocolados Por conta Da atenção especial Aquele episódio Da Bahia de Guanabara E esse foi mais um Então Só para fazer Essas duas Essas duas Explicações Deputado Delaroli Presidente Não é nem O INEA O INEA É um órgão Fiscalizador E de licença É a Secretaria Do Ambiente de Estado Lá existe uma secretaria Que é a Subsan Que é a de saneamento Que cuida dessa parte Inclusive já existe Até um projeto De remoção Desses navios Da Bahia de Guanabara E Vossa Excelência Assis razão Quando fala Que é competência Sobre as embarcações Onde pode estar Paradas Fixadas Ou não Então isso é a competência Da Capitania Evidentemente Mas a matéria ambiental Nas águas da Bahia de Guanabara É a competência Da gestão ambiental Do Estado do Rio de Janeiro Consequentemente Da Secretaria de Estado De Ambiente E do Instituto De Ambiente Do Estado do Rio de Janeiro Deputado Jorge Felipe Neto Para a discussão Senhor presidente Primeiro quero agradecer A oportunidade Saudar todos os deputados Aqui presentes E fazer uma breve defesa Desse projeto Uma vez que Primeiro questão de competência Acho que não é Razoável Essa discussão À luz Da CCJ Uma vez que a gente tem Processo de De convênio De aforamento De água costeira De água de Bahia Me permite uma parte Mas discordo De vossa excelência A discussão de competência É a CCJ Sim, sim, sim Perfeito Mas eu acho que Eu concordo Quando a competência ambiental É âmbito estadual Assim como a competência Do consumidor É mais do que pleno Senhor presidente A garantia Desse parlamento estadual Legislar Sobre o assunto Senão nós não poderíamos Por exemplo Fazer remoção Do lixo sólido Na Baía de Guanabara Ou o deputado Min que não poderia Fazer o maravilhoso Projeto que Amanhã a gente vai Discutir numa live Que é o Praia Limpa Ou por exemplo O deputado Fred Pacheco Que é um tema Atinente a vossa excelência Eu fiz um projeto Nos idos de 2016 Que falava justamente Da questão Do acesso ao PCD Nas praias Com o uso Daquelas Daquelas Esteiras Exatamente Ou por exemplo Quando a gente fala Da questão dos estaleiros Tão caros A deputada Célia Jordão Um lugar Como Angra dos Reis Que depende Necessariamente Da geração de emprego Desses estaleiros Então não querendo ser Mal interpretado Por Vossa excelência Acho que a gente já consolidou Através Através Diversos acordos Não só A fiscalização Do INEA Em águas Costeiras E de Bahia Como também A capacidade De a gente Legislar sobre o tema Aqui Que não se discute A luz Inclusive Dos projetos De despoluição Da própria Bahia Que Houve por bem O Estado Realizar No passado Nos últimos 30 anos Aliás Que começaram Na época Do deputado Luiz Paulo Vice-governador Com o governador Marcelo Alencar Para ser justo O projeto de despoluição Da Bahia de Guanabara Começou no governo De Leonel de Moura Brizola Só para ser justo Então Anteriormente a isso Essa questão Eu acho que a gente Pode superar Mas O que está em jogo Aqui É a saúde Da Bahia de Guanabara Eu convido A vossas excelências O deputado Delaroli Aqui pega a ponte Rio Niterói Todo dia Eu duvido Que haja um dia Deputado Delaroli Que não haja Dezenas De manchas Espalhadas De óleo Pela Bahia de Guanabara Vistos ali Do vão central A qualquer momento Do dia E quando a gente Coloca Esse projeto Em pauta A gente Também está Disposto A discutir Com todos Os atores De todos Os setores Recebi Vários deles Em meu gabinete Na semana passada Conversamos Com Inéia Estou inclusive Hoje recebi Uma mensagem Da diretora Do Ibama Que eu gostaria Depois De ler Para vossas excelências Que foi Diretor ambiental De DOCAS E diversos outros atores Inclusive Em audiência pública Que já está marcada No dia 27 Às nove e meia da manhã Para que todos Tenham senso Acho que é um debate Fundamental A gente tem o ecoturismo Das praias do Rio de Janeiro Sobre esse projeto Em voga A gente tem Toda a questão Da governança ambiental Da Baía de Guanabara Que hoje não tem sido respeitada No meu gabinete Quando eu recebi Os representantes Desses mesmos setores IBP Porto Rio DOCAS Brasil Logística Enfim Uma série de outras entidades A primeira Petrobras A primeira pergunta Que eu fiz para eles Deputado Luz Paulo Foi Quantas comunicações A qualquer órgão ambiental Vocês fizeram No último ano Sabe qual foi a resposta Da Petrobras Que nos últimos 11 anos Não fez nenhuma Comunicação ambiental Que eles já são obrigados Porque a operação deles É 100% sustentável Nos últimos 11 anos Eles só tem registro De 4 litros de óleo Vazados Na Baía de Guanabara Quantos litros? 4 Isso é um descaso Isso é um descalabro Isso é Isso assinte a inteligência De todos nós aqui Isso é o que deve ser Vazado por segundo Pela Petrobras E pela operação Toda a Baía de Guanabara Não é cabível A gente continuar Desse modo Isso se submetendo Ao interesse Dos poluidores Unidos Do Estado do Rio de Janeiro Não pode ser dessa forma Que a gente conduz A política pública A política pública ambiental Eu queria só Para concluir Terminar com essa leitura Que começa assim Empresado senhor Gostaria de esclarecer Alguns pontos Que talvez não tenham Ficado claros Os efeitos Um Os efeitos da lei São totalmente positivos Tanto no ponto de vista econômico Para a economia do mar Geração de renda Emprego Impostos Uma vez Que essas embarcações Muitas vezes São forâneas E não trazem Absolutamente Nada de divisa Para o Estado do Rio de Janeiro São embarcações De Nassau De Caimã De Ilhas Maurício Panamá China Malásia Que em nada Contribuem Com a economia Do Rio de Janeiro Do ponto de vista Da geração de emprego Ou de imposto Uma vez que Enfim É assim que funciona A economia do mar Hoje no nosso Estado Além da proteção Ao meio ambiente Proibindo de uma vez Por todas Que empresas Que faturam alto Com a exploração Do mercado E usam as águas estaduais Baía de Guanabara Baía da Ilha Grande Entre outras Para praticar crimes ambientais Que são amplamente Divulgados na mídia Diariamente Essa é uma pauta Totalmente positiva E me assusta Perceber que algumas Pessoas e entidades Ainda possam Ser a favor Da poluição E destruição De nossos aguais E manguezais Quanto ao ponto De encarecer E inviabilizar Operações Nos portos Do Rio de Janeiro Que é um argumento Usado Isso vai de encontro Na verdade A aumento Nos preços Para utilização Dos mesmos portos Além disso Em estudo analisado O custo Para a tal medida Do projeto A ser adotado Não chega A 0,5% Do valor Da operação Das embarcações Que serão Possivelmente Afetados Pelo PL Quanto ao ponto De cartel Na verdade Queremos evitar Que existam cartéis Incluindo aqueles Que preferem Que o porto Do Rio de Janeiro Tenha somente Um porto Alfandegado Que é o que existe Hoje Que aí não é Nem um cartel Monopólio Um porto Alfandegado E isso sim Viabiliza E encarece As operações Em águas Fluminenses Espero que esteja Claro e evidente A importância Dessa lei E que nenhuma Ilegalidade existe Sendo inclusive Pauta para essa Discussão Da CCJ Essa foi a mensagem Da diretora Do IBAM Que foi diretora Ambiental Da DOCAS Eu queria o apoio De vossas excelências Para que a gente Possa progredir Na CCJ Esse assunto hoje Com o compromisso É claro Da realização Já marcado Dia 27 Da audiência pública Para que a gente Possa aprimorar O tema Como fez o INEA Através de vossa excelência Com a edição Das devidas emendas Deputado Carlos Mink Depois deputada Verônica Para discutir Bom dia presidente A fala do deputado Carlos Mink É uma baixa indiligência Ambulante Ministerial Menas Sobre o projeto Então Entendo eu Que o projeto Ajuda Ajuda Sem dúvida Queria sim Fazer alguns comentários Primeiro Sobre a questão Dos barcos abandonados No passado Quando estávamos Na secretaria Nós conseguimos Retirar 60 barcos Abandonados Através De um levantamento Do INEA E de uma ação Conjunto com a Capitania dos Portos Isso realmente Tem que ser feito Foi consultado Um a um Comunicado Os donos Das embarcações Aquilo tinha um valor Feito um convênio Com os estaleiros Que também Que também tinham interesse Que também tinham interesse Porque aquilo tem a ver Com a navegação Entrada e saída E disponibilizaram gratuitamente Seus guindastes Para retirar E mais ainda Com a Gerdal Para aproveitar Para custear Parte da operação Aproveitando Aproveitando as sucatas Metálicas Então Uma operação Complexa Acabamos saindo E isso daí Não teve continuidade Sobretudo O canal de São Lourenço Aquelas áreas lá De Niterói Muito importantes Para os estaleiros Navais E para a pesca E para a navegação Na época Se não me engano O Crivella Era ministro Da pesca Teve lá também Em suma É um assunto De alta relevância E exige sim Uma coordenação E cooperação De vários órgãos O que não significa Que a gente não possa Legislar Sempre ressalvando Eu estava vendo Aqui o seu substitutivo Presidente Deputado Rodrigo Amorim Não sei se tem aqui Mas poderia acrescentar Numa comissão Depois Falar De Em cooperação Ouvindo a capitania De comum acordo O que é normal E eles também Têm interesse Por causa da navegabilidade Então em relação A essa questão É possível Legislar É necessária A cooperação E isso pode constar Em determinado artigo Já consta No seu substitutivo Eu lotei aqui agora Novamente Bom Então em relação A esse ponto Agora em relação A parte do óleo Que é uma das preocupações Principais Do deputado Jorge Felipe Neto Que em bom momento Apresentou esse projeto Bem Também me lembro Até conversei no plenário Com o Jorge Felipe Neto Me lembro Da lei do óleo Lei federal do óleo E de normas Que exigem Que cada uma Das empresas Que operem Tenham equipes Etc Etc Em vista Em vista De muitos Derramamentos Realmente Esse dado Dos 4 litros É de um ridículo Atroz É de um ridículo Atroz Nós chegamos A fazer Vistorias Conjuntas Com o Ibama Em cada uma Ou pelo menos Nas principais Operadoras Flávio Serafini Desses Terminais E nós vimos O seguinte Muitas delas Terceirizavam Então Tinha um derramamento Aí alguém dizia Bom, cadê a equipe Para fazer o isolamento Com as boias Sugar O óleo Etc Aí dizia Não Tem um telefone Que você vai ligar Que é uma terceirizada Contratada E isso obviamente Não é operacional Imagina Sábado Tem um derramamento A lei obriga Que tem uma equipe E aí A equipe É um telefone Que você liga Que não atende Porque é sábado Então Isso sim É algo Que deve ser Então Esse projeto Ao estipular Normas Eu até Conversei com o Jorge Felipe Se não estava um pouco excessivo Ele disse Que reproduziu Que reproduziu A resolução Coname Em vigor Portanto Não acrescentou Nenhuma burocracia Às já existentes Apenas estava vindo Deputado Amorim No seu substitutivo Quando Em determinado Inciso Aqui No parágrafo Segundo Do inciso Tal Determina Uma aprovação Do CONEMA Eu confesso Que eu tenho Alguma dúvida A respeito Porque o CONEMA É o Conselho Estadual Do Meio Ambiente É um órgão Mais De Diretrizes Ele reúne É um órgão Colegiado Reúne Uma vez A cada mês Ou uma vez A cada dois meses E discute Resoluções Então O CONEMA Não é um órgão Que licencia Que autoriza Ele não tem essa natureza É mais uma natureza Digamos assim De diretrizes Então Condicionar Qualquer coisa Alguma aprovação Técnica Do CONEMA Para algo ligado A algo operacional Eu acho que pode Realmente dificultar Eu retiraria Essa parte Porque Pelo menos No meu tempo O CONEMA Não tratava Desse tipo de coisa Mas isso é um detalhe Não é A essência da lei De forma alguma A essência da lei E isso é o que ela tem De louvável É Ampliar O controle Sobre a poluição Criar normas Mais rigorosas Para evitar a poluição Isso é necessário Ou não? É necessário É constitucional Ou não? É constitucional Eu só acho Que deve constar Em conjunto De comum acordo Ouvindo A capitania Dos portos E obviamente Que eles não vão se opor Eles estão Amplamente interessados Nesse tipo de atuação Terminei Mas como eu cheguei atrasado Deputado Amorim Exatamente Minutos depois Do projeto terceiro Que eu falei Com vossa excelência Ontem no plenário O que que acontece O projeto terceiro Que foi aprovado Há minutos atrás Do deputado Rosenberg Reis O que que acontece O deputado Rosenberg Entrou com esse projeto E no mesmo dia Eu e o deputado Professor Josemar Entramos com Projetos semelhantes Foi logo depois Daquela matéria Sobre a questão Dos vinhos No Rio Grande do Sul E o escravismo E etc Então três projetos Então o que acontece Eu primeiro consultei Vossa excelência Depois o deputado Conversamos ontem Seria talvez Retirar os três E no mesmo dia Apresentar o conjunto E vossa excelência Então com compromisso De dar uma selenidade Para a volta Então não vejo Que prejudique O fato da CCJ Ter dado A constitucionalidade Porque assim Que eles sejam retirados E reapresentados Em conjunto Se vossa excelência Trocede Vossa excelência Me permite Claro Na realidade Na realidade Eu não vou Retornar Para dar uma constelada Com emenda As coisas parecidas Em primeiro lugar Porque nós já tivemos Casos similares aqui Nessa legislatura E nas demais Quando o projeto Foi superado Seria uma Abrir um precedente grave Sob o ponto de vista Processual Retornado Nem eu pedi Não, eu sei disso Eu só estou fazendo a menção Porque poderia parecer Indelicado da minha parte Mas eu não fiz aqui A alusão A nossa conversa Durante a semana Porque também Já havia conversado Com as demais assessorias E parece que há um bom Entendimento nesse termo O fato de ter Agora é o texto final Pois é O fato de ter levado O parecer Pela constitucionalidade Não causa nenhum óbice Só ajuda E fica aqui o compromisso Não só meu De todos os membros da CCJ Tão logo Vossas Excelências Apresentem o novo texto Ainda hoje A gente Faz a designação Para a pauta Para a próxima pauta E aí dá andamento Junto com a presidência Lá Para pautar Em plenário O projeto já Resolvido Entre os três autores Só agradeço Obrigado Presidente Parabéns Jorge Felipe Neto Todo pedido De vossa excelência Será levado em consideração Por disciplina E cautela Sempre Conte comigo Deputada Verônica Presidente A fala do deputado Mink Uma fala Como sempre Muito Você me permite Só uma parte Deputada Verônica Para a gente não perder Aqui o time A deputada Verônica Faz alusão E é importante As assessorias Observarem uma PEC Em andamento Que é a PEC 26 De 2016 De 2019 Né Isso 2016 2016 Desculpa É a PEC 29 Deputado Mink É a PEC 29 De 2016 Então se puder Levar em consideração Na hora Da redação final Sei que já está fechado Mas talvez seja importante Deputado Douglas Ruas Seja bem-vindo Desculpa Deputada Verônica Imagina Presidente Na verdade A fala do deputado Mink Uma fala Muito assertiva Em relação Ao que aconteceu Nos últimos anos Aqui no estado Rio de Janeiro Em relação As questões ambientais E do cuidado Que a gente deve ter Com as operações Do mar Eu na verdade Queria colocar Só um ou dois Aspectos Que eu considero Importantes Porque fiquei Amplamente contemplada Com a fala Do meu querido Deputado Carlos Mink Esses dois Ou três aspectos Que eu acho Importante A gente ressaltar É que o acidente Na Baía de Guanabara Na verdade Ele serviu também Para evidenciar A carência A falta Talvez De uma legislação Mais específica Sobre as operações No mar Por isso Vossa Excelência Tem razão Quando diz Que do acidente Para cá Foram protocolados Uma série de iniciativas Porque os deputados E deputadas Observaram A ausência De uma legislação Mais específica Que tivesse cuidado Com essa questão Que é uma questão Estratégica E muito importante Para a economia Do estado Do Rio de Janeiro Quando a gente fala Da economia do mar A gente está falando De um dos pilares De sustentação econômica Mais importante Para o nosso estado E o cuidado E o cuidado Com as questões Ambientais São fundamentais Para a questão Da pesca Inclusive Para a gente Atrair novos investidores Infelizmente Nos últimos anos A gente teve Um desinvestimento Na questão Da indústria naval Com a questão Do conteúdo nacional Com a lei Do conteúdo nacional Que deixou De ser cumprida E assimilada Mas a perspectiva Para os próximos anos É a gente Retomar os empregos Na indústria naval O investimento Na indústria naval Então nesse sentido A casa poder legislar Ampliar a sua atuação E criar legislações Específicas Sobre as operações No mar É algo muito importante Eu quero parabenizar Aqui a iniciativa Do deputado Rosenberg Reis Iniciativa Jorge Felipe Desculpa Jorge Felipe Porque eu estou me acostumando Com as carinhas ainda Jorge Felipe Eles são muito parecidos Não vamos tirar a patente Não vou tirar a patente Não posso tirar a patente Do deputado Com uma iniciativa Tão positiva E registrar também Que eu tive a oportunidade De presidir Lá na minha cidade A frente parlamentar Em defesa da indústria naval E Niterói É um dos pilares Também de sustentação econômica Importante nesse tema Por exemplo Tem agora sendo construído Isso não é qualquer coisa Isso dialoga com a economia do mar No estado do Rio de Janeiro Está sendo investido Mais de 200 milhões Pela prefeitura de Niterói Para ampliação do calado Do porto Do canal de São Lourenço Ampliação do calado Significa entrar navios De médio De grande porte O que possibilita A indústria naval Contratar mais mão de obras Isso dialogando Com a lei do conteúdo nacional Então Quando O deputado Rosenberg Jorge Felipe Neto Apresenta essa legislação Vai na direção E na expectativa Daquilo que a gente Precisa construir Para proteção ambiental E para uma legislação forte Que ajude os investidores A virem para o estado do Rio de Janeiro Porque aqui a gente tem Proteção ambiental E cuidados com a economia do mar Então O projeto de vossa excelência É meritório Vai ter o nosso voto E Por último Esse segundo aspecto Que foi colocado aqui também Sobre as organizações E instituições O deputado Luiz Paulo Tem razão E isso é importante Reforçar Mas eu gostei Da fala de vossa excelência Quando vossa excelência Disse Nós vamos fazer A audiência pública A audiência pública É fundamental Porque aí Os agentes Públicos As instituições As pessoas Os interessados Todos poderão ser chamados A se pronunciar Então A audiência pública Ela culmina No acúmulo E no resultado Que só vai ajudar A reforçar E reverberar Um projeto Que é meritório E que vai Na direção Daquilo que a gente espera Para a gente recuperar A economia do mar No estado do Rio de Janeiro Vai ter nosso voto Deputada Célia Faz a pauta Também Assim como vossa excelência Fazia na Câmara Municipal De Niterói Deputada Célia Ao longo da última legislatura Atuou muito nessa seara Então Muito nos honra Ter aqui Para discutir Deputada Verônica Deputado Carlos Mink Deputada Célia Deputados Absolutamente abalizados Para promover a discussão Além é claro Do presidente da comissão De meio ambiente da casa Isso mostra Só me permite Uma perspectiva Que nós apresentamos No início dos trabalhos Aqui na CCJ De valorizar os trabalhos Das comissões temáticas A importância De uma discussão Claro Tem muitos desdobramentos De mérito Essas nuances Como o próprio deputado Carlos Mink Coloca Talvez não fosse necessário Esse item Ou aquele É uma questão Absolutamente de mérito Que vai receber as emendas Em plenário Vai passar por uma audiência pública Mas isso valoriza A discussão No âmbito das comissões O que a gente está fazendo Aqui hoje Depois de uma audiência pública Na comissão de meio ambiente Ele já vai a plenário Saneado Com todos os agentes Tendo participado Emitido opinião Então Isso só Coaduna Com o que a gente Apresentou e apontou No início dos trabalhos Aqui De sanear os projetos Todos Antes de levar A submeter A pauta do plenário Deputada Célia Depois deputado Doutor Serginho Obrigada presidente Um bom dia Vossa excelência Também um bom dia Saudar aqui Nossos colegas Deputados Deputadas Deputada Verônica Deputada Dani Balbo Não sei se ainda Tem quanto presidente Mas também se sinta saudada Eu que gostaria Em primeiro lugar De estar parabenizando A iniciativa Do nobre deputado Jorge Felipe Neto E dizer Da minha alegria De ver essa pauta Tão importante E cara Para o estado do Rio de Janeiro Chamada Política da economia do mar Ser tratada Hoje Com tanta relevância Por esta casa Essa lei Já sancionada Pelo governador Cláudio Castro De minha autoria E também Do deputado Luiz Paulo Que se encontra Aqui presente Ela fala De mais de 20 Atividades produtivas Do nosso estado Em 2021 Eu propus A criação De uma comissão Especial Da indústria naval Offshore petróleo e gás Nessa casa Fui presidente Dessa comissão Importante E que resultou Justamente Na propositura De projetos Importantes Um deles Já transformado Em lei Que é a política Da economia do mar Aqui o estado Do Rio de Janeiro Ele saiu Na vanguarda Dos demais estados Litorâneos Do Brasil Nós fomos O primeiro estado Do Brasil A implementar Essa política Que é resultado Da proposta Da ONU 2030 Um dos objetivos De desenvolvimento Sustentável É justamente A implementação Dessa política Que é debatida No Brasil Como um todo Como um dos trabalhos Da Marinha do Brasil E também Da academia Foi resultado Resultou Na construção De um apanhado De políticas públicas E de pesquisas Que hoje É consolidado Num livro Chamado Economia Azul Que ontem Eu tive a oportunidade De entregar Pessoalmente Nas mãos Da ministra Tereza Que é a ministra De Aquicultura E Pesca Aqui a deputada Verônica Falou da importância Do setor pesqueiro E eu levei a ela Essa importância E o projeto Do deputado Jorge Felipe Neto Ele tem como objetivo Principal A preservação Do meio ambiente Eu enxergo Dessa maneira Para além Da questão Do desenvolvimento Da geração De renda Que também É uma das pautas Que eu defendo Desenvolvimento econômico Do nosso estado Também fui procurada Por setores Em relação A esse projeto Mas setores Que são prestadores De serviço Que fala Justamente Da questão De uma prestação De serviços Portuários No sentido Da proteção Do meio ambiente É só chamar Também aqui A atenção O deputado Mink Fez a proposta De emenda Ao seu substitutivo Na questão Da cooperação Técnica Porque na verdade Quem tem competência Para legislar Sobre essas questões É a Marinha do Brasil Através de Normã Isso tem Legislação federal Que fala sobre isso E quando Aqui com razão Nas falas Do deputado Jorge Felipe Neto Ele diz Que a Petrobras Assim se manifesta Dizendo que Não há derramamento De óleo É por conta Justamente De alteração Dessa Normã Que acabou Privilegiando Essa atividade Da Petrobras E não Permitindo Que haja Uma aferição Correta Desse derramamento De óleo Então já existe A Normã Número 8 Que fala Das operações De cerco Preventivo Então é só Para que a gente Possa No seu substitutivo Também Ter esse cuidado De fazer Essa consulta Que a legislação Estadual Que ora Nós estamos Propondo Ela não Não venha A conflitar Com as normas Federais Já existentes Nessa questão Das operações Que dizem Do cerco Preventivo Quando há A transferência De óleo Nesses navios Porque aqueles Que também Estão fundeados Eles precisam Ter Essa fiscalização Ambiental Do INEA Sim É responsável Também Então ter Esse cuidado Para que a gente Não fira Legislação Federal E talvez O substitutivo Fazer menção Também No cuidado Da observação Das normais Existentes Deputada Célia A comissão especial De vossa excelência Foi tão importante Para o Rio de Janeiro Que eu sei Que o deputado Rodrigo Bacelá Presidente da casa É um entusiasta Inclusive Da transformação Dessa comissão especial Num projeto de resolução Numa comissão permanente Eu já sou Autora Do projeto de resolução Que propõe A transformação É a criação De uma comissão permanente Antecipo E falo pelos demais Aqui com absoluta convicção Que todos são favoráveis Face ao brilhantismo Do trabalho De vossa excelência Ao longo Da legislatura passada Nessa maneira E o projeto De lei Também Que da minha propositura Só para complementar Deputado Que está com vistas Ao deputado Luz Paulo Já devolvi Querida Eu nosso querido Da minha parte Depois da audiência Com vossa excelência Fazendo aquelas observações Já foi devolvido Deputado Luz Paulo É só aduzir As palavras Da deputada Célia Jordão Que na semana passada O governador Lançou no Palácio Guanabara Junto com o secretário De planejamento Nelson Rocha A metodologia Que vai nortear A construção Do plano estratégico De desenvolvimento Econômico e social Do estado do Rio de Janeiro Ao longo de 2023 Para fundamentar Para sustentar O novo PPA De 2024 E uma das vertentes Obrigatórias Nesse plano Estratégico É a economia do mar Você vê Então Está dentro Da própria estratégia Do governo E o secretário Hugo Leal A secretaria dele Já traz o nome De economia do mar E tem uma subsecretaria Para cuidar Exatamente Dessa vertente Desenvolvimento Econômico e social Então eu estou falando Que há Uma junção De esforços Nesse sentido E esclarecer O seguinte Quando Eu não tenho Bola de cristal Quando eu fiz O voto Eu fiz Não fiz o voto Pela inconstitucionalidade Baixa inteligência Ao INEA E solicitação De audiência pública Que está marcada No dia 27 Foi dito agora Pelo deputado Jorge Felipe E o INEA Evidentemente Será convidado O IBAMA Será convidado A capitania Do esporte Será convidada A secretaria De planejamento Será convidada Todos os atores Serão convidados Para participar Desse debate E aí o senhor Terá Com o relator Original Uma segunda Oportunidade De rever Todas as questões Estão sendo colocadas Aqui Porque terão Todos os dados Da audiência pública O projeto Irá a plenário Receberá Pelo menos Uma dúzia De emendas Eu estou chutando Uma dúzia de emendas E na hora Que voltar As mãos De vossa excelência Todos esses aspectos De ter alguma coisa Contrariando A legislação federal E de certo Será visto Tanto na audiência pública Quanto nas emendas Srs. deputados Muito obrigado Deputada Célia Vossa excelência Fez menção A algo Pertinente Da mesma forma Que o deputado Mink fez Eu não sei Se vossa excelência Tem uma sugestão De texto Para Colocar Nesse substitutivo Nesse sentido Do eventual Conflito Com norma federal Se vossa excelência Tem ou pode apresentar A gente pode apresentar Agora no substitutivo Mas enfim Antes vou passar a palavra Para o deputado Doutor Serginho Ainda para discutir Sr. presidente Primeiro Primeiro Parabenizando a iniciativa Do deputado Jorge Felipe Já queria Iniciar Jorge Antecipando Que meu voto É pela Condicionalidade Do projeto Não que eu Concorde Integralmente Com o mérito Do projeto Jorge A matéria Trata aqui De legislação Sobre matéria ambiental Que tem competência Concorrente Do estado E da união E quando a gente Fala em competência Concorrente Cabe a união Legislar sobre Normas gerais E ao estado Legislar sobre Tudo aquilo Que não confronte Com normas gerais Da união Que me preocupa No mérito Do projeto E aí Eu acho que é Para ser discutido Inclusive Em plenário E aí Assim o farei Deputado Projeto Incipese Ter assim Uma grande Preocupação Com a questão Ambiental Ao meu ver Ele tem dois pontos Que podem influenciar Diretamente No desenvolvimento Econômico Do nosso estado Principalmente É no segmento De óleo e gás Esse projeto Foi voltado Para o segmento De offshore Não é isso Deputado Então Incipese Eu observar Que ele foi colocado De maneira ampla E geral Para a questão De embarcações Ele não fala Diretamente Para a questão Do segmento De óleo e gás Mas a minha Preocupação É a forma Com que ele pode Atrapalhar A cadeia produtiva Desse segmento Porque hoje Já há exigências Para que toda embarcação Que esteja atracada No porto Tenha ali A sua barreira De contenção Por empresa Tem por normas Da ANTAC Inclusive E pelo IBAMA Digo isso Porque Tive a oportunidade De ser Diretor-presidente Do porto De Arraial do Cabo Porto do Forno E ali sim Eu pude observar Que a exigência De empresas Que foi licenciado Pelo ministro Do meio ambiente MINK Participar diretamente Disso aí O MINK Na época A partir desse licenciamento Que o município De Arraial do Cabo Passou A ter o direito De receber os royalties Do petróleo Inclusive Por ter uma base De apoio A offshore Licenciada Então oficialmente Reconhecida A versatilidade A versatilidade De vossa excelência Nos honra Advogado brilhante Procurador De vários municípios Deputado Secretário de Estado Futuro prefeito E diretor do porto Essa foi surpresa Mas Isso faz parte Da história de vida Muito bom E cliente Do Bardo Pelé Eu vou falar dele Daqui a pouco Mas o que me preocupa Jorge Primeiro Eu não vejo Hoje Da forma como Está disposto No projeto de lei Que haja Instrumentos Suficientes Para atender Toda a demanda Do Estado do Rio de Janeiro Da forma como está Toda Embarcação Que esteja Atracada Ter a obrigatoriedade De ter A contenção E ter a disposição No caso de Abastecimento Embarcação De De suporte Eu acho que não há No Estado do Rio de Janeiro Posso fazer uma parte Deputado Pode Sem problema Por mais que seja A questão de mérito Já é bacana A gente começar A discutir isso Mas Só para deixar claro Que isso Seria impossível De ser feito Num ambiente offshore Seria impossível Então O projeto Trata exclusivamente E não seria funcional Do ponto de vista Ambiental Você colocar a barreira Num ambiente offshore Porque ela Não ia funcionar O óleo ia Vazar Enfim Da mesma forma Mas Em águas costeiras E baías É fundamental Que seja feito O Estado do Rio Enfim Justamente hoje Não tem a capacidade De combater Nenhum tipo De grande Extravasamento De óleo A gente teria que Justamente trazer gente De São Paulo Trazer gente de gente De tudo quanto é lugar E um dos motivos Desse projeto A ser apresentado É Criar Coordenar Esse ecossistema Empresarial Para que ele surja No Estado do Rio De Janeiro Uma vez que A probabilidade Da gente ter Grandes vazamentos Como já tem hoje Mas de ter uma nova P36 Ou algo do gênero É enorme E quando a gente fala Da obrigatoriedade Hoje Os portos Só se sentem Obrigados Nas embarcações Em abastecimento O que que acontece Com isso Vamos Ser claro aqui O cara chega Vazando óleo Com motor Perfurado Sei lá o que Dentro da Baía de Guanabara Ele chega ali Na área de fundeio Água tranquila Começa a fazer A manutenção Do seu barco Vai lá Limpar porão Vai lá Jogar fora Água de laxo Cheia de Biota Forânea Exótica Que não Que concorre Com as nossas aqui Como o Coraçol Por aí vai Destrói A vida marinha Então quando a gente fala Do plano de emergência Individual É que na verdade Antac já obriga A existir Antac O Conama Que aliás Foi ter uma resolução Assinada Pelo então E sempre Eminente ministro Carlos Mink E essa resolução Já dá obrigatoriedade Do plano de emergência Individual Só que hoje Não é feito Como é patente Visível Na Baía de Guanabara Eu digo A vossa excelência Faço compromisso Aqui com a excelência Eu corto um braço Um braço Não preciso Se isso afetar Uma vírgula Do que tiver De carga portuária No estado do Rio de Janeiro Sabe o que que afeta? Foi justamente Docas mudar o preço Agora De 3 mil reais Por embarcação Para 500 mil Sabe o que que afeta? Só ter um porto Alfandegado No porto do Rio Que todo mundo Tem que pedir Pedir passagem Para o cara É isso que afeta É isso que afeta Deputado Não é uma barreira De mil reais Só para você ter uma noção A gente está falando De embarcações Acima de 5 mil toneladas A gente está falando De embarcações Que para abastecerem Abastecem Com 2.500 toneladas De combustível De óleo A gente está falando De pelo menos 15 milhões de reais Por abastecimento Deputado Jorge Se me permite Pedir vossa excelência Concluir É isso Retornar a palavra Doutor Serginho Que a gente avançou Demais na questão De mérito Que não é o intuito De ser jogado Doutor Serginho Me permite Só uma parte Rapidamente Eu queria dar uma parte Também É só para complementar Dando razão Eu só vou chamar A atenção De vossa excelência Que a gente está entrando Numa discussão De mérito Que perpassa Completamente A análise constitucional De uma tela Faltam 45 minutos Para acabar A sessão A gente está no quarto Item da pauta Tem deputados Para fazer a defesa É no artigo primeiro Está escrito Águas continentais É muito rapidamente Não estou me referindo A vossa excelência não Deputado Luiz Paulo Estou falando do debate Que está se colocando Aqui agora Deputado Doutor Serginho Me perdoe Deputada Serginho A parte ao deputado Serginho A pergunta Que o doutor Serginho fez Em relação A questão Se se aplica Ao offshore Cabe razão Porque na realidade O projeto de lei Fala em embarcação E na definição De embarcação Se inclui também Plataformas flutuantes É qualquer construção Que esteja flutuando Então ali não está definido O tamanho da embarcação Mas não exclui As plataformas Então por isso Que cabe razão A vossa excelência Era só essa A intervenção Na verdade A gente Eu falei especificamente Do segmento de óleo e gás Que é um mercado Que é suscetível As questões As leis de mercado Cada operação Dessa Quando a gente Impõe uma obrigação De natureza ambiental Para uma operação A gente está falando De custos Na operação Aqui no caso Em hipótese Pelo menos Todo porto Em seu licenciamento Ambiental Cada embarcação Que ali atraca Tem a obrigação De colocar A barreira de contenção Todas as embarcações Aqui a gente está Estendendo Inclusive Para embarcações Fundeadas A gente está impondo Para empresas Do setor produtivo Um custo Diário Que não existia No estado do Rio de Janeiro O que acontece Quando a gente Traz isso para o mercado Essas empresas Vão Para os estados Vizinhos Fazem sua troca De turno Em Santos Faz sua troca De turno No Espírito Santo Faz toda a parte De Manutenção Da embarcação Para fugir Desses custos Que são custos Caríssimos Além desses custos Que você já falou De DOCAS Que aumentou De maneira Muito grande Enfim Existe uma relação De mercado Não existe aqui No estado do Rio de Janeiro Um monopólio de DOCAS Existem outros portos Aqui no estado do Rio de Janeiro E existe um mercado Trabalhando sobre isso Então a gente tem que ter Um cuidado muito grande Quando a gente fala De embarcações Fundeadas Na zona costeira Nas águas continentais A gente está falando De impor Uma obrigação Financeira Essas embarcações Que certamente Pode afugentar Do mercado Aqui Recursos Do desenvolvimento Econômico do estado Que são importantes Então assim Esse é um plano de fundo Que eu quero discutir No mérito Já antecipei O meu parecer Favoravelmente Pela condicionalidade Mas assim Eu acho que isso Pode trazer Em que pese Toda preocupação Com a questão ambiental Pode trazer Prejuízos De natureza econômica Para o nosso estado Bem Ainda em discussão Não havendo quem queira discutir Eu O deputado Luiz Paulo Não está funcionando Como titular Mas já antecipo O voto que traria A colação Do plenário No sentido de pedir Baixa indiligência Eu aproveito Esse ensejo Aproveitando A nobre presença Ilustre presença Do nosso procurador Geral Doutor Robson Porque a CCJ Está adotando A prática E vai adotar Vai publicar Agora no final do mês As resoluções As jurisprudências Da CCJ Ao longo Dessas sessões Que nós fizemos Um enfrentamento De algumas questões Relacionadas aqui Ao regimento E isso vai facilitar Nortear o trabalho Dos demais deputados Nesse sentido É importante Por mais que não tenha sido Deputado Mink Trazido o voto Deputado Luiz Paulo De baixa indiligência É importante a gente Redefinir Até discutir Nesse momento Do calor da discussão Como se dará A gente chegou a fazer isso Na primeira sessão Não avançamos Como se dará Os eventuais votos Em baixa indiligência Ao meu ver Salvo o melhor juízo O voto em baixa indiligência Não é um voto O voto é pela Constitucionalidade Pela juridicidade Ou pela legalidade Ou não do projeto A recomendação É de baixa indiligência Feita pelo relator Ou por qualquer membro Na discussão Para a presidência Dos trabalhos Que pelo próprio regimento Detém ali A prerrogativa De adotar as medidas Deferir ou não As medidas necessárias Ao bom andamento Dos trabalhos Então nesse sentido Eu estou deixando claro Aqui nessa discussão Por mais que não seja Talvez pertinente Porque não está sendo Levado em consideração O eventual voto Deputado Luiz Paulo Porque não funciona Na titularidade Mas porque nós Certamente enfrentaremos Essa questão futuramente E nesse caso especial Na presidência dos trabalhos Eu não Vislumbraria a hipótese De baixa indiligência Porque não seria Exatamente o INEA Já vista que tem Outros setores envolvidos E que A gente já dialogou Não só eu Como todos os membros Com vários atores Do processo Tanto é Que poderia ter dado O meu voto No meu parecer Meramente pela constitucionalidade Analisando friamente O aspecto Como bem disse O deputado doutor Serginho No sentido de que nós Legisladores estaduais Podemos Legislar sobre matéria ambiental Então o voto é constitucional E ponto Tomei o zelo De No diálogo com o INEA Que é a autoridade ambiental Do estado do Rio de Janeiro Apresentar No âmbito do substitutivo Para dar celeridade Ao processo Já as emendas Que o INEA propôs Agora O projeto Mantendo o meu voto Pela constitucionalidade Com emendas O projeto Vai a plenário Em duas sessões Primeira e segunda discussão Além Parabenizando a vossa excelência Pela condução De já realizar A audiência pública Que também poderá Ensejar novas emendas Que voltarão A CCJ Inclusive Faço aqui o compromisso Da gente não discutir Esse processo Esse projeto No âmbito Exclusivamente Com parecer oral Sobre as emendas Em plenário Realizar uma nova sessão Na CCJ A partir do momento Que a gente já tenha Mais convicção ainda Por conta da realização Da audiência Então vou Muito enaltece E brilhante aqui A discussão O debate Mas também faço aqui Uma Um alerta A gente está entrando Muito na seara Do mérito dos projetos Que não é competência É claro que a CCJ Ela tem que fazer Uma discussão política De mérito também Mas eminentemente legal E a gente Por vezes Avança muito Na discussão De mérito E perpassa Só o aspecto Constitucional Que é o que nos Cabe avaliar Então que fique de alerta Para os próximos projetos Porque tem muita matéria Polêmica em vista Tem muita questão Tributária em vista Que é pertinente Ou não Se o aspecto Ideológico De um de outro Vai ser atendido Ou não Mas eu Que talvez seja um dos deputados Mais enfáticos No aspecto ideológico Tenho mantido A neutralidade Na presidência Dos trabalhos Na CCJ Então que a gente Não avance tanto No aspecto de mérito E se atenha Exclusivamente A legalidade Em constitucionalidade Ou eventual Injuridicidade Das matérias O projeto Está indo em discussão Não havendo quem queira Discutir em votação Relatório pela constitucionalidade Com emendas Se os que aprovam Permaneça como estão Aprovado Passamos Então ao item Número 5 da pauta Relatoria do deputado Doutor Serginho É o projeto de lei 123 de 2023 De autoria do deputado Márcio Canella Que altera a lei Número 8.252 De 13 de dezembro De 2018 Para autorizar O Poder Executivo A realizar a pesquisa De estatística pesqueira E a quícola Para fins de proteção E desenvolvimento Da atividade Na forma que menciona Eu só peço Vênia aqui Antes de passar a palavra Para o relator Deputado Doutor Serginho Que nós já avançamos Na hora Temos 40 minutos Somente de sessão Vou avançar Nos projetos Pela constitucionalidade Mas quando Avançarmos um pouco Mais no horário Vou pedir A Vênia aqui Se não tivermos Chegado ainda Ao processo Ao projeto Número 44 Da pauta Aqui Respeitando A presença Do deputado Serafine Vou fazer a inversão Para que ele possa Defender o projeto Já conversei com ele Pela manhã E também Votar em bloco Os projetos Que são pela Prejudicabilidade Para que a gente Possa avançar E entregar Para a presidência Pelo menos um volume Considerável De projetos Na sessão de hoje Então com a palavra Deputado Doutor Serginho Relator Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Seja que a prova Permaneça Como estão Aprovado Passo Ao item Número 6 Da pauta Projeto Projeto de lei Número 131 De 2023 Autoria do deputado Márcio Canella Que dispõe Sobre a obrigatoriedade Das instituições De ensino Que adotarem O sistema De diploma Digital Disponibilizarem Gratuitamente Em primeira via Uma versão Do diploma Impressa Ao discentes Que assim O solicitarem Com a palavra Deputado Doutor Serginho Aparecer pela Constitucionalidade Em discussão Não havendo O que queira discutir Deputado Ainda em discussão Há um projeto Deputado Márcio Gualberto Não sei se você Quer fazer Menção a ele O projeto O projeto Do Márcio Gualberto Ele cria Na verdade Cria o O diploma Digital Aqui na verdade O deputado Márcio Canella Está criando A obrigatoriedade De entregar Via impressa Para o aluno Que assim o queira Tem uma portaria Do MEC Dizendo que Pode ter diploma Só em nível superior Quer tirar de pauta Então vou Eu vou Retirar de pauta Com vista Com vista Para mim Que aí eu peço Para a gente Debater com A assessoria Deputada Doutor Serginho Para Se for o caso Para não afetar O projeto Deputado Gualberto Não prejudicar O projeto Deputado Gualberto E eventualmente Ir contra Abrir um precedente Aqui contra Uma portaria Já em vigor Do próprio MEC Então o projeto Retirar de pauta Com vista Para o meu gabinete Conjunta com O relator Deputado Doutor Serginho Projeto 7 da pauta É o projeto de lei 144 de 2023 De autoria Deputado Márcio Canella Que autoriza O Poder Executivo Estadual A estabelecer Escola de Conselhos Do Estado do Rio de Janeiro Na forma que menciona Deputado Doutor Serginho Já se trata De um projeto de lei Autorizativo E parecia Pela condicionalidade Em discussão Não vendo quem queira Discutir em votação Seja que a prova Permaneça como estão Aprovado Passo Ao projeto de lei Ao item 8 da pauta É o projeto de lei 14 de 2023 De autoria Deputado Márcio Canella Que autoriza o Poder Executivo A iniciar estudo De viabilização E implantação De rota marítima Entre a estação Aquaviária de Charitas De Niterói E o bairro De Botafogo No município Do Rio de Janeiro Com a palavra Deputado Doutor Serginho Projeto autorizativo Aparecer pela condicionalidade Senhor presidente Senhor presidente Pois não Talvez seja o mesmo motivo É o projeto de lei 2787 Não é isso? Não, não era isso não É outra coisa Outra coisa A gente firmou aqui Na comissão A comissão firmou A jurisprudência Pela transformação Em indicação simples De diversos projetos Que seriam autorizativos De programas Já existentes No caso Eu gostaria De trazer aqui A discussão Se Implantação De rota marítima Entre a estação Aquaviária Tixaritas Em Niterói O bairro de Botafogo Não seria o caso De transformação Em indicação simples Porque Aprovar Projeto de lei Para o governo Estudar O que ele já pode Estudar Eu É o que nós Fechamos aqui Entendimento Era aquilo De respeito A programas Na verdade Em tese Seria Critério Nosso subjetivo Uma análise Se isso seria Um novo programa Apesar de ser Uma coisa Muito específica Mas não seria Um programa Já existente Então não Contraria em tese O que nós Decidimos Como procedimento Na casa Mas concordo Com vossa excelência Que a matéria Seria uma Dicação Tem dificuldade Nenhuma de alterar Para transformar Em indicação Presidente Eu observaria Pela ordem Presidente A questão da anexação Presidente O deputado É isso O deputado O deputado Fred Apresenta aqui Um projeto Similar Com a mesma emenda Que é o 2787 O voto divergente De 2017 É um projeto Que já passou pelas comissões Ele não está em arquivo Ele está tramitando Pode ler a emenda Desse outro projeto de lei Fica o poder executivo Autorizado a iniciar Estudos de viabilização E implantação Da rota marítima Entre a estação Aquaviária de Charitas Em Niterói E o bairro de Botafogo No Rio de Janeiro Atenção a eficiência Economia Celeridade Vou mudar meu voto Para transformar ele Em indicação Simples Sugerindo que o outro Também seja transformado Deputado Luiz Paulo Eu queria dar uma sugestão Ao senhor Na pauta de ontem Talvez também Na de hoje Tem diversos projetos Que devia ser indicação Simples E está Continuando Então O que eu Seria a sugerir A vossa excelência É que a vossa excelência Oficiasse A comissão De indicação Legislativa Que a CCJ Sugere Que a mesma Nos projetos Votasse pela TIS Porque chega aqui A gente vota pela TIS Quando vai direto Para lá Ele vota pela Pela TIL Ou dá perseguimento Ao projeto Então Só para normatizar Na próxima semana A gente já conclui Fechando o mês O primeiro boletim De resoluções Nossas De Jurisprudência De súmulas Digamos assim E aí Pode A partir desse momento Com a cópia Que vai para todos os gabinetes Em especial Para a comissão De indicação Legislativa E com a recomendação Da CCJ Mas Atento E já antecipo aqui Que vou votar Com o deputado Rosolino Com o deputado Serginho Mas que Isso De certa forma É um poder Da CCJ E que a gente Tem muito critério Com esse poder Com a subjetividade De avaliarmos Se determinado Autorizativo Mas também Não destruir A essência Dos autorizativos Que eles tem Uma natureza Peculiar E importante Mas que a gente Atente também Só para não trabalhar Na enxurrada De transformar Todos os autorizativos Em indicação Porque tem projetos Que se justificam Ser autorização De fato Sobretudo De quem tem o poder De investigar De acompanhar Diligenciar Os trabalhos Do executivo A partir do momento Que o parlamento Sinaliza uma autorização Para algo É algo mais Mais grave Mais forte Do que uma mera indicação Mas É Retificado o parecer Do deputado Doutor Serginho Coloca o projeto Em votação Seja que a prova Permaneça como estão Aprovado Transformado Em indicação Simples Projeto número 9 Da pauta Projeto de lei 154 2023 Autoriza o deputado Marcio Canella Que autoriza o poder Executivo A instituir O programa Polícia Residente Nos batalhões E demais unidades Da polícia militar Do estado do Rio de Janeiro Na forma Que menciona A palavra Deputado Doutor Serginho Se trata na verdade Da busca De instituição De um novo programa Inclusive Poderia ser objeto Até De um projeto De lei não autorizativo Então O meu parecer Pela constitucionalidade Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação Seja que a prova Permaneça como estão Aprovado 10 da pauta Projeto 184 2023 Autoriza o deputado Marcio Canella Que altera a lei Número 5069 De 16 de julho De 2007 Para autorizar o poder Judiciário A proibir A cobrança De autenticação De qualquer documento Para fim De abertura de firma Nos cartórios Do estado do Rio de Janeiro Na forma Que menciona Palavra do deputado Doutor Serginho Eu tenho um pedido De vista antecipado Do meu amigo Cozulino Eu também Peço vista compartilhada Com a excelência Porque o judiciário Goza de autonomia Administrativa Seria a linha Do meu entendimento Além do judiciário Bozar da autonomia Administrativa Ser uma Matéria de iniciativa Privativa Do poder judiciário Eu entendo Que também existiria Uma inconstitucionalidade Material Por ferir a autonomia Privada O que acontece hoje É que os tabelionatos De nota Não exigem A autenticação De firma Em muitos documentos Dos quais eles Podem ter acesso Aos registros Mas É uma faculdade Dada aos particulares Que queiram Por uma questão De segurança jurídica Autenticar a firma A partir do momento Que proíbe-se O Proíbe o judiciário De Autorizar os cartórios A cobrar Automaticamente Estamos Aceitando Que o serviço Seja proibido De ser realizado Nós estamos proibindo A realização do serviço Em si Então No meu entendimento E foi o que eu conversei Com o relator Anteriormente Nós precisamos Vedar A cobrança Obrigatória Mas não Proibir A cobrança Porque dessa forma Nós estaríamos Impedindo Que mais segurança Jurídica Fosse Impressa Aos procedimentos Aos negócios jurídicos Particulares Vossa excelência Vai dar o voto Nesse momento Não Não Eu estou pedindo Visto em respeito Ao relator Então vamos avançar Está com vista comigo Eu não quero discutir Não Só sugerir A vossa excelência Que a vossa excelência Pediu vista Examine a hipótese De anexação Em relação ao PL 211 De 2019 Do ex-deputado Gustavo Schmidt Perfeito Obrigado Perfeito Pedir a vossa excelência Que faça Atenção Para ganhar esse 211 De 2019 Passo ao 11 da pauta Ainda de relatoria Deputado O projeto de lei 221 De 2023 Autoria Deputado Rodrigo Amorim Que altera a lei Número 9283 Para Que autoriza o poder executivo A utilizar a marca Do governo do estado Do Rio de Janeiro Para comercializar Produtos próprios Oficiais Qual a palavra Autoriza Que todos os símbolos Do estado De seus órgãos Sejam utilizados E aí eu fiquei em dúvida Sobre a inclusão específica Do símbolo do BOP Porque Na realidade Ele já estaria Contemplado pela lei E aí eu não sei Se existe alguma dificuldade Específica Em relação ao BOP Eu sou autor Eu sou autor da lei Original Que é a lei 9283 Justamente Para que nós Possamos adotar Modelo que Estados Unidos É comum acontecer Em alguns lugares Da Europa também A polícia de Nova York Comercializa amplamente Produtos com a marca Da polícia de Nova York Claro que não são produtos Utilizados pelos próprios Agentes Mas simplesmente Para divulgação da marca Assim acontece também Com a Guarda Costeira Da Califórnia E outros tantos lugares O Rio de Janeiro Tem instituições Que são reconhecidas E aclamadas Pelo bom serviço Pela população Que é o caso De Corpo de Bombeiros E de algumas unidades Da polícia militar Acontece que Por questão administrativa Da própria polícia militar Pode haver dúvidas No entendimento da lei Se especificamente Uma unidade operacional Da polícia Você poderia comercializar Uma vez que o produto Seria da polícia E não do Estado Enfim Do batalhão Propriamente dito Pode parecer uma redundância Mas é algo específico Porque talvez O batalhão de operações especiais Seja a marca Do governo do Estado hoje Mais comercializável Por conta da amplitude Do filme E tudo mais E o Estado acaba Perdendo receita com isso Então pode parecer Uma redundância Então a lei genérica Mas ela está especificando Exclusivamente No que diz respeito Ao BOPE Que ele isoladamente Independente Da marca Da polícia militar Como um todo Pode comercializar Os seus produtos É uma redundância Mas é uma complementação É uma especificação Da lei anterior Que é uma lei genérica É nesse sentido Uma afirmação Perfeito Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação Os senhores que aprovam Pergunta Como estão Aprovado Deputado Doutor Serginho Precisa se ausentar Agradeço a presença De vossa excelência Obrigado Meu irmão Lá com Deus Deputado Luiz Paulo Assume a titularidade Dos trabalhos Passo os projetos A relatoria Deputado Fred Pacheco Ao 12 da pauta Projeto 38 de 2023 De autoria Deputado Pedro Ricardo Que altera o anexo Da lei 5.645 De 6 de janeiro de 2010 Para incluir No calendário oficial Do estado do Rio de Janeiro A semana do esporte Adaptado para pessoas Com deficiência física E dar outras providências Com a palavra Para parecer Deputado Fred Pacheco Presidente O meu parecer É pela juridicidade Entendendo Que é uma pauta Muito cara Inclusive Para o meu mandato E que de fato É relevante Tem o seu mérito Esse pedido Do nobre deputado Pedro Ricardo Tem discussão Está vendo que aqui Ele discutiu em votação Seus que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Passa o 14 da pauta Projeto de lei 143 de 2023 Autoria do deputado Marcio Canella Que altera a lei Número 4.618 Não, eu tenho 13 Presidente Desculpa Projeto 13 da pauta Me perdoe Chamos trabalhos à ordem Passa o 13 da pauta Projeto de lei 60 de 2023 De autoria da deputada Renata Souza Que institui A implementação de tendas Violetas Contra a violência sexual Em eventos culturais Realizados em espaços públicos No âmbito do estado Do Rio de Janeiro Palavra do deputado Fred Pacheco Presidente Para o meu parecer É pela constitucionalidade Com emendas Alterando o projeto Para autorizativo Em discussão Está vendo que aqui Ele discutiu em votação Seus que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Agora sim O 14 da pauta É o projeto de lei 143 de 2023 Autoria do deputado Marcio Canella Que altera a lei Número 46.18 De 11 de outubro de 2005 Para criar o selo Empresa parceira Da terceira idade Para o reconhecimento Das iniciativas empresariais Que favoreçam A integração de pessoas Idosas No mercado de trabalho Na forma Que menciona Deputado Fred Pacheco Parecido é pela juridicidade Em discussão Não havendo que discutir Deputada Célia Jordão Muito rapidamente Porque também tramita Na casa Inclusive de minha autoria Junto com o deputado Marcio Canella O projeto de lei 4084 de 2021 Que cria o programa estadual Da terceira idade produtiva E da outras providências E no item No artigo 4º Ele diz Que o poder executivo Poderá criar o selo De boas práticas Para a terceira idade A ser concedido Para as empresas privadas Que adotarem as regras Dispostas Na presente lei Como forma de valorização Das pessoas idosas Na realidade Esse projeto de lei Existiam dois Um de autoria Do deputado Marcio Canella O deputado Luiz Paulo Está aqui Ele lembra Dessa Dessa situação Fez o projeto de lei Para me beneficiar E existia um projeto De minha autoria Como o meu Era mais amplo Eu e o deputado Marcio Canella Entramos Num consenso E ele retirou O dele E nós nos tornamos Autores Do mesmo projeto Que o meu Era mais amplo E agora Esse dele Trata Da questão Da criação Do selo E fala também Num dos itens Na reserva De vagas Para oferecer Como reserva De vagas As pessoas Que estão Já na sua Melhoridade Então eu gostaria De estar solicitando Na vossa excelência A inclusão Na pauta Quando vossa excelência Entender O oportuno Desse projeto De lei Que é da minha autoria Do deputado Marcio Canella Que fala Da reserva De vagas Propriamente dito E do selo Boas práticas O lobby Do deputado Lembrou Deputado Luiz Paulo Também já estou Fazendo aí Lógico Prevenção Vendo aí O meu futuro Está anotado Deputado Luiz Paulo É que ela Ela verificou Que é possível Estar na terceira idade Produtiva Ela me olha É possível Em discussão Não havendo O que eu quero discutir Em votação Seja que aprova Permissão Como estão Aprovado Passo Ao projeto Número 15 Da pauta É o projeto Está retirado De pauta Está retirada A pauta A pedido do relator Passo Ao projeto De relatoria Deputado Filipinho Raibes É o projeto 16 da pauta Projeto de lei 2044 De 2016 Autoria Da comissão Especial Instituída Pelo requerimento Número 49 De 2015 Que destina Ao FECAM Os créditos Da didativa Oriundos Das infrações Ambientais O projeto Está retirado De pauta A pedido Do autor Inclusive Queria retirar Também O 23 Presidente Projeto 23 Retirado De pauta Chama os trabalhos A ordem Para inverter A ordem Dos trabalhos Do autor Ou do relator Chamando o projeto 23 Que está Retirado De pauta A pedido Do relator Projeto de lei Número 59 De 2023 Autoria do deputado Rodrigo Amorim Que dispõe sobre A obrigatoriedade Pet shops Clínicas veterinárias Hospitais veterinários De informar A delegacia De proteção Do meio ambiente Quando constarem Indícios de maus tratos Nos animais Por eles atendidos No estado Do Rio de Janeiro Projeto Que dispõe sobre A inserção Dos projetos Arquitetônicos Nas unidades escolares Do estado Do Rio de Janeiro A instalação De sistema De coleta Para captação De água De chuva Uma palavra Do deputado Filipinho Rávez Meu parecer Pela anexação Presidente Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação Senhores que aprovam Perdoem Como estão Aprovado O projeto Vai ser anexado Ao projeto De lei 876 De 2011 Deputado Atila Nunes Projeto Número 18 Da pauta É o projeto De lei 1968 De 2020 Autoria Da deputada Dani Monteiro Que estabelece Condições Equivalentes Para a venda E retirada De ingressos Nos estádios Do estado Do Rio de Janeiro Retorno A pauta Foi retirado Anteriormente Pelo próprio Relator Projeto Retornando A pauta Para aparecer Relator Filipinho Rávez Retirei De pauta A gente Pôde Observar Que já Existe Um projeto Desse Também No município Do Rio Uma lei Já é uma lei Já No município Do Rio Lei número 6.964 Barra 2021 Do autor Do Tacísio Mota Que hoje é deputado Federal Por isso Pela constitucionalidade Em discussão Não havendo o que eu Discutir em votação Senhores que a própria Permaneção Constituição Aprovada Projeto Número 19 Da pauta Projeto De lei 4167 2021 De autoria Da deputada Tia Ju Que altera a lei Número 5.645 De 6 de janeiro De 2010 Para incluir No calendário Oficial Do estado Do Rio De janeiro A campanha Namoro Sem violência De prevenção E conscientização Nas relações Afetivas De namoro Entre adolescentes Para aparecer Deputado Felipinho Rabes Em discussão Devia ser amplo Geral E restrito Namoro Sem violência Até A terceira idade Produtiva Em discussão Não havendo o que eu Discutir em votação Senhores que a própria Permaneção Como estão Aprovado 20 da pauta Projeto de lei 6453 2022 Autoria Deputada Tia Ju Que declara patrimônio Cultural e material Do estado Do Rio de Janeiro O Grêmio Recreativo Escola de samba Caprichosos De pilares Tia Ju Sambista Deputado Luiz Paulo Quem diria São tempos Pretérito Tempos Presentes Tempos Pretéritos Para aparecer Deputado Felipinho Rabes Meu parecer Pela juridicidade Com emenda Conforme Foi deliberado Em reunião Ordinária Da CCJ Eu acrescento Aqui uma mudança Que apresente A declaração Apresenta um artigo Que apresente A declaração Não impede A realização De obras Reformas Benfeitorias E outras intervenções Nas dependências Do Grêmio Recreativo Queria acrescentar Essa emenda No projeto Da nossa Agradeço A vossa excelência São as Fruto das súmulas Da CCJ Já fazendo valer Doutor Robson No sentido De que Acordamos aqui Nas primeiras audiências Que qualquer projeto Que declare Propriedade cultural E material Ele obrigatoriamente Conste no PL Esse adendo De que não gera Gravame Para o imóvel Enfim De modo a preservar Qualquer interpretação Duvidosa Ou eventual Judicialização Da matéria Então parabenizar O deputado Filipinho Raves Por estar Me permite Presidente Pois não Deputado Mink Concordar com o parecer E com o esclarecimento De vossa excelência Que realmente Muitas vezes Algo que era feito Com o intuito De valorizar Prestigiar Acabava sendo Uma camisa De força E aquele prestigiado Que ia consertar Alguma coisa Não podia Falar Peraí Vocês me prestigiaram Agora não consigo Consertar Tais e tais coisas Então Em bom momento Prestigiar Não significa A tais mãos Vai estar Vai estar Na jurisprudência Da CCJ Que a excelência Vai receber Semana que vem Em boa hora Parabéns Em votação Seus que a própria permanência Como estão Aprovado 21 da pauta Pra já de lei 6480 de 22 Autoria do deputado Carlos Mink Que institui o cadastro Estadual de Florestas Públicas No estado do Rio de Janeiro Para integrar o cadastro Nacional de Florestas Públicas E dar outras providências Para parecer Deputado Filipinho Raves Aparecer pela legalidade Presidente Em discussão Eu vou acompanhar O deputado Filipinho Porque o deputado Carlos Mink Está fazendo autocrítica E quando foi ministro Não o fez Devia já ter integrado Há muito tempo Não provoque O deputado Mink Deixa esclarecer Agora que eu fui citado Ainda que favoravelmente Quer dizer o seguinte Nós fizemos isso Fizemos isso Criamos um instituto Nacional De Floresta Através do Tasso Azevedo Que hoje está à frente Do MEP Biomas E registramos Várias florestas O que a gente fez Foi trazer isso Para nível estadual Que aí determina Que A mesma norma federal Como é que isso vai ser Procedido Também consultamos O INEA Respeito E naturalmente As comissões temáticas Vão enriquecer Então eu queria agradecer O parecer A sugerir A provocação A provocação Eco Correta Do Luiz Paulo E dar esse esclarecimento Gostou da eco Pauta da CCJ Nessa manhã Excepcional Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação Se os que aprovam Permaneçam como estão Aprovado Passamos ao 23 da pauta Retirado de pauta A pedido do relator Projetos de relatoria Da deputada Verônica Lima 24 da pauta É o 5.290 de 22 De autoria Do deputado Márcio Canella Que altera a lei Número 8.635 De 25 de novembro De 2019 Para autorizar A criação do programa De atendimento psicológico A gestantes E puérperas Na forma que menciona Deputada Verônica Para aparecer Aparecer pela juridicidade Presidente Presidente Por favor Para discutir Deputado Carlos Domingue A nossa assessoria Queria perguntar também Para a deputada Verônica Ela viu o PL 8.634 É Deixa eu ver Cadê seu 8.634 Não O 641 Que foi Da CPI Instituída pela resolução Não sei quanto 5 de 2019 Esse 1641 Dispõe Sob programa estadual De promoção Dos direitos Da mulher Na atenção Saúde Da gestante Parturiente E puérpera Além disso A lei Que o PL Pretende alterar Não é específica Sobre saúde E tem a lei Essa que a senhora Se falou 8.634 Que autoriza o poder A incluir o psicólogo Na equipe técnica Da saúde E outras providências Mas então Sobretudo Em virtude Da 1641 Que é específica E que menciona É PL Não é lei É PL E menciona Parturiente E puérpera Para A deputada Verônica Lima Talvez Modificar Ou pedir vista Ou retirada Conforme entendeu Ou se não manter Se ela entender De forma diferente Me alinha o entendimento De vossa excelência Presidente Eu vou pedir Para tirar de pauta E vou observar Os reparos aqui Do deputado Carlos Mink Peço a vossa excelência Que observe Que o PL 945 De 2019 Já foi Já foi objeto De apreciação Pela CCJ E na ocasião Ele foi Ele foi concluído Pela prejudicabilidade Justamente Com base Na legislação Apontada Pelo deputado Carlos Mink Então um projeto Similar Em 2019 Foi concluído Na CCJ Pela prejudicabilidade Então se vossa excelência Puder levar em consideração Um projeto Retirado de vista A pedido Da relatora Passamos então Ao 25 da pauta É o PL 23 de 2023 É o PL 23 de 2023 É o da autoria Da deputada Marta Rocha Que dispõe sobre A criação de campanha Contra o assédio E a violência sexual Nos transportes Remunerados Privados Individuais De passageiros TRP e IP No âmbito Aparecer em plenário Queria chamar atenção A minha assessoria Que chama atenção De duas leis A 7856 De janeiro De 2018 Que cria o programa De prevenção A sede Nos transportes Coletivos Públicos E privados No âmbito Do estado Rio Projeto Lei Essa é a lei É a lei Da deputada Marcia Giovanni E a lei 9649 Ainda mais recente De abril De 22 Que Altera anterior A 7856 Para dispor Sobre o programa De prevenção A sede Nos transportes Coletivos E tal E institui A campanha Meu corpo Não é público Na forma Que menciona Portanto A gente tem Uma lei De 18 E uma lei De 22 Que altera A lei De 18 Então Para isso Ser levado em conta Eu vou pedir A CCJ Secretaria Que coloque Esse adendo Na pauta E seja eu Ou qualquer outro Membro da CCJ Quando receber Da assessoria Já faça a menção Pela prejudicabilidade Da matéria Presidente Depois a gente pode Eventualmente Tentar Também modificar Fazer aquilo Que a gente Às vezes consegue Que é modificar A lei original Ou a gente pode Também Para salvar o projeto Fazer as emendas Necessárias E transformar em substitutivo Vou fazer o pedido Antes de passar Para o deputado Serafim Como vossa excelência Está estudando a matéria Ainda que seja eu Outro colega Que deu o parecer Em plenário Para que vossa excelência Possa fazer essa análise E aí Discutir aqui Com a assessoria Da CCJ De modo a salvar O projeto No eventual substitutivo Recomendar a prejudicabilidade Há uma dificuldade Me diz aqui Meu assessor Luciano Que ela está criando Uma campanha E a lei mais recente De 22 Ela altera a lei original Criando a campanha Então Ficaria difícil Criar uma campanha Em cima de uma campanha Teria essa dificuldade Presidente Eu não estou aqui Com acesso A legislação Que o deputado Carlos Vink Mencionou Mas pela emenda Trata-se de legislação Que regula Transporte coletivo E o projeto Da Marta Rocha Regula Transporte privado Individual De passageiros Remunerados Então eu peço A atenção De quem for relatar Porque talvez Não seja caso De anexação Embora seja um transporte Que sirvam ao público Uma de natureza Coletiva Outra de natureza Indicatoria Deputado Flávio A lei original Fala de transporte Público E privado A questão é coletivo E individual E não público E privado Ah bom Presidente Presidente Só pedir licença Eu vou me retirar Eu tenho reunião De bancada Às 13 Deputado Luz Paulo Deputado Acelia Me substitui Por favor Vossa excelência Como líder Da sua bancada Tem que estar presente Presidente Também Presidente Também teria uma reunião Às 14 horas Com o coronel Henrique A gente vai Por 9 Guaçu E queria pedir A gente vai concluir Aqui a deputada Verônica Se a gente tiver Quórum Para avançar um pouco mais A gente avança um pouco mais Na pauta Se não vota em bloco As prejudicabilidades Deputada Verônica Presidente Muito rapidamente Reforçar o que já foi falado Tem sim Um aspecto Uma pequena distinção No que diz respeito A questão do transporte Privado Porque esse PL Da deputada Marta Rocha Ele versa Sobre o projeto Sobre Transporte Privado Individual Por aplicativo E a violência Contra as mulheres Nesse tipo De modalidade De transporte Tem crescido Assustadoramente E no escopo Do PL Anterior Isso não era tratado De uma maneira Muito específica Então nesse sentido Eu conversei Com a autora Também Então a gente Bom A gente vai tratar Em cima Dessa distinção Como está dando Relatoria Diligenciar aqui Junto com a assessoria Da ACCJ Para ir em plenário Quem for Se for eu A dar o parecer Para que a assessoria Estabeleça Parecer que Vossa Excelência Está Da forma que Vossa Excelência Está conduzindo Passou o 26 da pauta É o projeto de lei Então o projeto Está retirado Em razão De já estar Na pauta De plenário Projeto 26 Da pauta É o projeto de lei Número 102 De 2023 De autoria Do deputado Rosenberg Reis Que altera a lei Estadual 9.757 De 1º de julho De 2022 Que dispõe Sobre incentivo A doação de sangue No âmbito do estado Do Rio de Janeiro E da outras providências A relatoria Deputada Verônica Pela juridicidade Tem discussão Não havendo o que Queira discutir Votação Para discutir Deputado Fred Pacheco A lei 7.684 Já trata Sobre o cadastro De doadores De medula óssea A sugestão É pela prejudicabilidade Está lá no artigo Segundo a lei É 7.684 De 2017 Em razão do artigo 2º Lá fala Inciso 2 Organizar cadastro Centralizado de doadores Receptores Hemocentros Laboratórios Centrais de transplante Articulado Com o sistema nacional Deputado Deputado O projeto O projeto Que vossa excelência Está relatando Ele tem como objetivo Modificação da lei 9.757 De 2022 Que trata Sobre o incentivo A doação No âmbito do estado Do Rio de Janeiro E esse anterior Aqui Nós estamos falando Do incentivo A doação Então Um fala sobre cadastro Outro fala sobre incentivo Então É uma sugestão Eu também acho que Que fica redundante Porque o programa Do deputado Tio Carlos Fala instituir Do programa permanente De transplante Medula De medula óssea No âmbito do sistema Único de saúde Depois fala No inciso 2 Sobre a organização Do cadastro Fala inclusive Do incentivo Fala inclusive Do incentivo Estimular a doação No inciso 3 No inciso 3 Do artigo 1º Da lei Citada pelo deputado Fred Estimular a doação Voluntária de medula Isso E do sangue Do cordão umbilical Placentário Visando a ampliação De possibilidades Etc Presidente Eu vou pedir a retirada Retirada de pauta Pedida da relator Passamos a 27 da pauta É o 31 8 de 2023 Deputada Tia Ju De autoria Deputada Tia Ju Que altera a lei Número 5.645 de 2010 Para incluir no calendário Oficial do estado Do Rio de Janeiro O dia de rememorização Da conquista Do voto feminino No Brasil Professora Celina Guimarães Com a palavra Deputada Verônica Para aparecer Presidente Pela juridicidade Em discussão Não havendo o que Queira discutir Em votação O senhor Aprova Permanece como estão Aprovado Presidente Deputada Verônica Eu vou precisar me retirar Queria pedir a vossa excelência Nas três primeiras reuniões Da CCJ Vários PLs de minha autoria Foram trazidos Para apreciação da CCJ Nessa reunião específica Tinha me parece um PL meu Na pauta Eu gostaria de pedir a vossa excelência Que esses PLs Que ficaram prejudicados Em função da Justa ausência Do relator Pudessem alguns Retornar Porque ficou encalhado Nas três últimas reuniões Na verdade Vossa excelência Está se referindo aos projetos De autoria De relatoria Deputada Delano E vários com Juridicidade Constitucionalidade Então quer dizer Não teria nem tanta polêmica Teoricamente Mas ficaram prejudicados Então eu queria pedir a vossa excelência Que pudesse constar Alguns deles Na pauta Porque senão Eu não consigo caminhar Hoje nós distribuímos Mais 500 processos Aqui para os relatores Então O projeto que menciona A deputada Verônica Era de relatoria Deputado Delaroli Que foram retirados De pauta Em razão Da ausência Do deputado Delaroli Então pedir Atenção Eu vou pedir licença Para mim Eu vou pedir licença Também para poder me retirar Deputado Filipinho Também Mas Eu vou Tratar do tema Deputado Yuri Consegue permanecer Mais alguns minutos Deputado Fred Deputado Cosolino Deputado Delaroli Claro Então eu vou Passar Nós passaremos agora A discussão Dos projetos Do bloco de projetos Constitucionalidade com emenda Legalidade com emenda Juridicidade com emenda Nós estamos no 28 da pauta Eu vou Pois não Deputado Vinícius Cosolino Se o senhor me permite Uma sugestão Pois não Deputado Na verdade Não é uma sugestão É uma carona No que o senhor já falou Vou estar em bloco Vou estar em bloco Agora as prejudicabilidades Depois as anexações A gente vai adiantar Bem o trabalho Perfeito Então eu vou fazer Muito orgulho Nos causa muito orgulho Aqui a presença Relevante Do nosso procurador-geral Doutor Robson Vindo Acompanhar Fiscalizar Os trabalhos Da CCJ Mas Assim Muito bacana Poder interagir Com a presidência Com a procuradoria O trabalho tem avançado Muito nesse sentido Obrigado pela presença Seja sempre bem-vindo Volte quando quiser Graçou Porque o doutor Robson É eleitoralista Acabou de publicar um livro Sobre a sua Presidente Deputado Deputado É inversão Não, não É retirada de pauta Qual o projeto? Projeto 3942 2018 Antes de vossa excelência Proceder Qual é o item da pauta? É o 56 Antes de vossa excelência Proceder as votações em bloco Gostaria de solicitar Retirada de pauta Isso aqui? É isso aqui Para eu me tiro de pauta Projeto 3942 2018 Relatoria de vossa excelência É o ponto 56 da pauta Então o projeto 56 da pauta Eu como relator Vou tirar da pauta A pedido do deputado Flávio Serafini Está retirado de pauta Chama os trabalhos a ordem Para retirar de pauta O projeto número 56 da pauta O PL 3942 18 Autoria do deputado Flávio Serafini Que proíbe o estado do Rio de Janeiro De habilitar Qualificar Credenciar Realizar convênios E financiar comunidades terapêuticas O projeto está retirado de pauta Eu também chamo os trabalhos a ordem Para antecipar a pauta aqui E trazer ao debate O projeto número 44 da pauta Aproveitando a presença Do deputado Do deputado Serafini Que é o PL Número 1450 De 2019 De autoria do deputado Flávio Serafini Que torna obrigatória A instalação de bicicletários Estabelecimentos públicos E dar outras providências É o PL 44 da pauta Deputada Célia 44 da pauta É o PL Número 1450 Eu estou invertendo A ordem dos trabalhos Para Apreciarmos esse projeto Em razão da presença Do autor Deputado Flávio Serafini O meu parecer Seria originalmente Pela prejudicabilidade Em razão Da lei Número 8.385 De 29 de abril De 2019 Hoje Eu Conversei com o autor E a gente chegou A uma outra conclusão Vou passar a palavra Para o deputado Serafini Para que faça uma exposição E a gente avance Deputado Serafini Presidente, obrigado Queria chamar a atenção De todos os deputados A gente tem visto No estado do Rio de Janeiro O esforço Do próprio estado De diferentes municípios Para construir alternativas Ao transporte rodoviário E o transporte cicloviário É uma dessas alternativas A gente tem uma lei em vigor Que autoriza Instituições públicas e privadas A fazerem bicicletários Mas não cria Obrigatoriedade Eu propus ao deputado Rodrigo Amorim Um acordo Onde a gente criasse Uma obrigatoriedade Inicialmente ao poder público Para que a gente tivesse Por exemplo Um prédio como a Alerte Esse prédio aqui Quantas pessoas Que iam de bicicleta Para outro prédio Para esse aqui Até pela falta do bicicletário Tem uma dificuldade Quanto custa Colocar um bicicletário Aqui para 50 bicicletas 3 mil reais 4 mil reais Um prédio Que tem milhares de pessoas Trabalhando todos os dias Então Eu propus a ele Que a gente fizesse uma emenda Que a gente começasse Com obrigatoriedade No setor público Que tivesse razoabilidade Prédios grandes Prédios onde você tem Um número grande De servidores Para a gente instituir Essa cultura E depois A gente fizesse Uma discussão Mais abrangente Da obrigatoriedade De bicicletários No conjunto De prédios De grandes construções Etc Mas nesse momento A gente focasse O deputado Rodrigo Amorim Então viu razoabilidade E aceitou Modificar O parecer Para que fosse com emenda Criando obrigatoriedade Só para grandes prédios públicos Para a gente iniciar Essa transição Para estímulo Da bicicleta Parabenizar o deputado Serafini Pela iniciativa De fato muito meritória E aí o que Cheguei num acordo Com o deputado Serafini É de redificar O parecer Que então seria Pela prejudicabilidade Pelo parecer Pela constitucionalidade Com emendas E aí chegaríamos ali A um consenso Nas emendas No sentido De fazer alteração Na lei citada E chegar Num bom termo ali No que diz respeito Ao fonte de custeio Já que se trata De obrigação Ao poder público E aí o deputado Serafini Chegamos nesse entendimento Então vou pedir Vênia aqui Para alterar Retificar meu parecer No sentido De dar o parecer Não mais pela prejudicabilidade Mas pela Constitucionalidade Com emendas Haja vista a alteração Da lei Apontada Na então prejudicabilidade E Que nós possamos Apontar ali O Ao fonte de custeio Deputado Carlos Mink Em discussão Em discussão Senhor presidente Ótima iniciativa Do Serafini Eu me reporto Aqui A uma lei Antiga minha A 7.105 De 2015 Essa lei Cria O plano O plano cicloviário Municipal E no artigo 8º No artigo 8º Dessa 7.105 De 2015 Diz o seguinte Os terminais Estações de transferência Os edifícios públicos As indústrias Etc Etc Terão Bicicletários Destinados Estacionamento De longa duração De bicicleta Que poderá ser Público ou privado Então Se o deputado Serafini Define melhor E cria mais condições Para isso Seguramente É sempre necessário Até porque Essa lei De 2015 Já tem Oito anos Em alguns locais A gente conseguiu Que eles fossem Criados Em outros Não Tudo que é Para cumprir Para atualizar Nós damos força Mas então Também sugeriria Deputado Amorim Que vossa excelência Nesse parecer Alternativo Negociado Com o deputado Serafini Também Fizesse referência Ao A 7.105 E ao artigo 8º Alterando E colocando Mais questões De prazo De importância Etc Tudo que vem Para atualizar E reforçar Melhor é Mas como essa lei Já fala De bicicletário Fala de tudo Especificamente Em bicicletários Em prédios públicos E privados Então que também Mencionaste No vosso parecer Alternativo Perfeito Eu só Faço um Faço aqui Uma questão de ordem No sentido de que Não sou muito partidário Aprovemos Em primeiro lugar Para dizer que O meu voto Passa a ser Então Pela constitucionalidade Com emendas Concluindo por substitutivo Já que vai alterar A lei original Mas Peço Licença aqui A todos os membros Não gosto De adotar Essa prática Mas Já estamos apontando Que vamos alterar Na lei Para esse substitutivo Para não ter pegadinha Mas a gente não vai conseguir Definir a redação agora Mas deixando claro Não Vossa excelência Fez Perfeito As emendas Serão no sentido Da alteração Da lei citada Incluindo As questões Apontadas Do artigo 8º Pelo deputado Carlos Mink Isso Do artigo 8º E também Fazendo o apontamento De forma clara Da fonte custeio Para discutir também Para discutir Deputada Célia Presidente Sem entrar no mérito Em si Da proposta Do deputado Flávio Serafini Cuja intenção É meritória Porém Aqui fala-se Em prédios públicos Como na lei Original Autoriza É autorizativa Isso afetaria também Os prédios Municipais E nós sabemos Que como regra O poder legislativo Ele não pode Criar leis Que imputem Despesas Ao poder executivo E isso Nós estamos Dentro Inclusive De uma discussão Quando falamos Assim Em termos Tributários Do pacto federativo Se a Câmara Municipal Não pode criar Projetos de lei Que imputem Ao executivo municipal Despesas Muito menos O legislativo Estadual Então Meu voto Nesse sentido É divergente Do de vossa excelência Entendendo A inconstitucionalidade Do projeto De lei Como seria O seu parecer Originário Então Eu não concordo Que sejam Imputadas Essas despesas Embora Na fala Do deputado Flávio Serafini Sejam pequenas Despesas Mas nós Não temos Esse mapa Da despesa O executivo municipal Ele não tem Um único prédio Foi usado aqui Como exemplo O prédio da Lerge Mas a Lerge É o único prédio Tem aqui Tem o Tiradentes Mas nós Não podemos Invadir a competência Dos municípios Nesse sentido É o meu parecer Eu sou Pelo voto Divergente Eu voto Pela inconstitucionalidade Acho que a gente Conversou Foi nesse sentido Dos imóveis Estaduais Eu quando falei Falei imóveis públicos Você tem o exemplo Do pédio da Lerge Mas o que a gente Tinha conversado Era dos imóveis Estaduais Obviamente Está restringindo O escopo Da legislação Para tentar Criar Um estímulo Então Preocupação Da vossa excelência Com os municípios É uma preocupação Também que a gente Tinha conversado Só para Delimitar melhor Aí a dificuldade Quando a gente Encaminha a votação Mas Mas não especifica Que no projeto Que são imóveis Pertencentes Ao executivo estadual Sim, sim Mas que prevalece A mesma regra Você está Por isso que o relator Vai fazer a modificação Mas aí até Qualquer projeto Que a gente cria Que garante algum direito Ele tem algum impacto E aí a gente Uma discussão Que acho que essa Casa vai ter que fazer É quando Apontar a fonte de custeio Como o relator colocou É importante É evidente Mas também Quando Esse valor Ele tem Acho que um debate Que a gente tem que fazer É o princípio Da insignificância Porque Esse projeto Não tenho dúvida Que ele está dialogando Com a questão Da insignificância Nós estamos falando De construções Que são Infraestruturas básicas Mas a gente pode fazer Esse debate Em uma outra Ocasião Só destacar Que quando eu Conversei com o relator A gente tinha delimitado Os imóveis estaduais E o apontamento Da fonte de custeio Como o acordo Eu vou fazer um encaminhamento Aqui se a excelência permite Tabalizado o voto De deputada Célia De fato foi uma preocupação minha Originalmente Pela prejudicabilidade Que foi superada Na revisão do voto Passando a constar Como constitucionalidade Com emendas Mas a cis razão Inclusive foi motivo De preocupação minha Vou botar a votação O voto divergente De deputada Célia Mas de qualquer forma Ainda que seja vencedor O voto de deputada Célia Pela inconstitucionalidade O projeto vai acabar Indo a plenário Ele indo a plenário Pode ser o momento De uma nova discussão Com novas emendas E a gente tentar Avançar ou não Na questão fática Mas a cisne Absoluta razão De deputada Célia Inclusive é uma preocupação Considerada na nossa fala Pela manhã Na questão do apontamento A fonte de custeio Então eu vou botar em votação O projeto Os dois projetos Os dois pareceres O meu parecer Pela constitucionalidade Com emendas Concluí-lo por substitutivo E o voto divergente De deputada Célia Pela inconstitucionalidade Como vota deputado Fred Pacheco Constitucionalidade Com emendas Com substitutivo Como vota deputado Delaroli Companho relator Como vota Deputado Vinícius Cousolino Sr. Presidente O parecer pela Constitucionalidade Com emendas Restringe a obrigatoriedade Aos prédios públicos Estaduais Prédios públicos Estaduais Fazendo a menção A lei Apontada pelo deputado Carlos Mink Especialmente no artigo 7105 O artigo 8º De 2015 E chegar ao entendimento Com o autor da lei Para que seja apontada A fonte custeia Então eu não vejo Nesse caso Inconstitucionalidade Eu concordo Com a deputada Célia Jordão Que as obrigações Legislativas Impostas Dos municípios Que impactem Limitações Na sua organização Auto-organização Auto-administração Devam ser Feitas por emendas A constituição do estado Tendo em vista O diálogo Interfederativo Entre o estado E os municípios E porque existe Na constituição Da república Uma verdadeira Cláusula De autonomia Que resguarda Essa organização Essa autonomia Dos municípios Mas nesse caso Específico Eu não vejo Nada que importe Despesa Ou que infrinja Essa autonomia Federativa Então seu presidente Eu estou acompanhando O parecer Pela constitucionalidade Com emendas Acompanhando o voto De vossa excelência Perfeito Deputado Carlos Mink Não Deputado Carlos Mink Está funcionando Como titular Vota Em vista do acordo Restringindo Os estaduais Mencionando O fonte de custeio Mencionando A nossa lei anterior Voto Completamente Favorável Ao parecer Ao novo parecer Do relator Deputado Yuri Acompanhe o relator Então Vencido Proclamo o resultado Por 6 votos A 1 O projeto O parecer Do relator Foi aprovado Bem Eu Chamo Estrabalizar a ordem Novamente Para que possamos Fazer um acordo De procedimento Aqui Já que avançamos Por 15 minutos Além do tempo Previsto Vou retirar De pauta O projeto Número 29 Da pauta Que é o PL 100 De 2023 De relatoria Do deputado Doutor Serginho Que é um Projeto De autoria Do deputado Luiz Cláudio Ribeiro Que permite A isenção Do pedágio Para os habitantes Dos municípios Onde estejam Situadas Praças De pedágio E ou Municípios Limítrofes Em praças Existentes Ou que Vieram a ser Implantadas No estado Do Rio de Janeiro E vou E vou Também Retirar De pauta O PL Número 230 De 23 Que é o 30 Da pauta De autoria Do deputado Flávio Serafini Que modifica Lei 4.802 De 29 De junho De 2006 Que dispõe Sobre a reestruturação Do quadro De pessoal Do departamento Geral De ações Socioeducativas De gás E da outras Providências Faço isso Deputado Serafini Por um procedimento Nosso aqui De quando o relator Não está presente Sobretudo Quando não há Uniformidade No voto É um projeto Que careceria De discussão Então até Para preservar O projeto De vossa excelência Vou retirar de pauta Firmando o compromisso De trazer Na próxima oportunidade Então estão Retirados de pauta Os itens 29 e 30 Que seriam Os projetos De relatoria Do deputado Doutor Serginho Eu Seguindo aqui O pedido A recomendação Do deputado Do deputado Vinícius Cosolino Que era algo Que eu já tinha falado Inicialmente Nós temos Na sequência Os projetos Pela Anexação Então eu vou Cantar os projetos Vou citar aqui Os projetos Mencionar os projetos 35 da pauta 36 da pauta O projeto Número 37 da pauta Senhor presidente Pois não O deputado Cosolino Então o 36 e o 37 Já retirados Mas sigo Na sequência Dos projetos Que seriam Pela anexação Do 35 Ao 43 Com exceção Do 36 e do 37 Que já estão Retirados de pauta Eu vou sugerir O voto Em bloco Desses projetos Que são projetos Pela anexação Salvo Se tiver alguma Discussão E alguma divergência No voto apontado Pelo relator Não havendo divergência Vou pedir Vou pedir autorização Do colegiado Para que a gente vote Em bloco Então Alguém diverge Alguém diverge Da decisão Vou votar em bloco Então Os projetos Pela anexação Ressalvados O 36 e o 37 Que estão retirados De pauta Então Em discussão Os projetos Mencionados Não havendo Quem queira discutir Em votação Senhores que aprovam Permaneção como estão Aprovados Os projetos Foram Anexados Aos apontamentos Dos relatórios Eu passo Então Aos projetos Da pauta Que são os projetos De prejudicabilidade São os projetos Do número 44 Que foi invertida A ordem dos trabalhos Então eu vou Do 45 Ao Ao projeto 55 Do 45 Ao 55 Da pauta São os projetos Que nós estamos tratando Da Prejudicabilidade Da prejudicabilidade Ressalvando também O projeto Número 53 Que Foi retirado A pedido do autor Então Senhores que aprovam A votação Em bloco Permaneçam como estão Vamos votar em bloco Em discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Os relatórios Dois Dois relatores Os pareceres Dois relatores Foram aprovados E os projetos Foram Prejudicados E vão ao arquivo Passamos então Aos projetos De inconstitucionalidade Injuridicidade E ilegalidade O projeto 56 Está retirado de pauta A pedido do autor Passamos A pedido do autor E do relator também O projeto 57 Projeto 58 São projetos Pela inconstitucionalidade Injuridicidade E ilegalidade Também o 59 Então repetindo Do projeto 57 Ao 59 da pauta São projetos Pela inconstitucionalidade Injuridicidade E ilegalidade Presidente Pois não Deputado Carlos Mink Então a minha atenta assessoria Faz uma observação Sobre o 58 Deputado Pedro Ricardo Perfeito E diz o seguinte Que na verdade Pela é interessante E ele seria Constitucional Uma vez que ele está Alterando uma lei Oriunda Do projeto de lei Da comissão de cultura Da LERJ Além disso Apenas inclui A possibilidade Da pessoa Que passar Em universidade pública Antes de concluir O ensino médio A realizar Por supletivo Para o pleno acesso A universidade São casos raros Ou seja Seria pela constitucionalidade Em vista que está alterando Uma lei Que foi originada Da própria LERJ Projeto de relatoria Do deputado Delaroli É De autoria Do deputado Pedro Ricardo Não, de relatoria Do deputado Delaroli Registar a nova presença Do deputado Otoni Pai O melhor dos Otones Eu vim te buscar Vambora Senhor presidente Eu entendo Que a inconstitucional Está violando A constituição federal No artigo 61 Inciso 2 Bem Eu vou fazer o seguinte Eu O projeto 56 Já está retirado de pauta A pedido do autor Vamos votar em bloco O 57 Posso pedir vista Para isso Lógico Então pronto Peço vista Para isso Para tentar salvar Se não Perfeito Vamos votar em bloco O 56 Com exceção do 58 Então O 57 E o 59 Senhores que aprovam A votação em bloco Permaneça como estão Vamos votar em bloco Em discussão Não havendo o que Queria discutir Em votação Senhores que aprovam Permaneça como estão Aprovado Os pareceres dos relatores Foi aprovado Pela inconstitucionalidade De judicidade Ou ilegalidade Passamos então ao 58 Da pauta Que é o PL 41 De 2023 Do autorido Deputado Pedro Ricardo Que altera a redação Do inciso 1 Parágrafo 1º Do artigo 40 Da lei 45 28 de março 2005 Que é o parecer Pela inconstitucionalidade Está retirado de pauta Com vistas Ao deputado Ao gabinete Deputado Carlos Mink Senhor presidente Pois não Deputado Pedir licença Para me retirar Para a comissão De minas e energia Pois não Qual vou ter a honra De presidi-la Obrigado Agradeço a vossa excelência Honrosa presença Bem Acho que a gente avançou muito Só ficou restante Os pareceres Que são projetos De constitucionalidade Com emendas Que são projetos Que tem algum teor De discussão Mais profunda Estão retirados de pauta Para a próxima sessão Haja vista Que avançamos Já no horário Em quase meia hora Bem Agradeço a presença de todos Não havendo mais Quem queira fazer uso da palavra A sessão está encerrada Agradecendo a assessoria Da CCJ A TV Alerte Todos os técnicos Todas as assessorias E as nobres presenças Deputada Célia Deputado Serafini Deputado Yuri Eco deputado Carlos Mink Deputado Luiz Paulo Parabenizando O deputado Vinícius Consolino Deputado Fred Pacheco Muito obrigado a todos Até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto